Sim, alguém ligou para mim, alguém ligou para mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar, vai ser na Praia da Barra, que uma moda eu irei lançar, mas o que, terra na areia? Não, voa... E aí, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Boa noite, parabéns aos corajosos que se aventuram aqui por nossa metafísica, é isso que a gente vai tratar, a gente vai começar a tratar sobre a figura de nosso queridíssimo Parméredes. Antes que a gente comece a conversação, para que a gente vá para cima dos textos, a questão que se coloca para os nossos amigos que estão aqui presentes é O que você acha que é Parméredes? Quem é Parméredes? O que disse Parméredes? O que defende Parméredes? A gente vai ter uma conversa acerca de um critério que é o seguinte, O nosso primeiro critério para passar aqui é textual, certo? Então o nosso critério é textual, a gente tá querendo saber quem é Parméredes texto, para além de Parméredes pessoa. Vamos lá, Mike, meus parabéns, espero que você tenha ido bem, espero de verdade. Então pergunto para vocês, para a gente começar essa conversa, Quem vocês acham que é Parméredes? O que é Parméredes para você? O que é Parméredes para você? Me responda. A partir dessa questão colocada aqui é que a gente vai lançar o nosso vídeo. Então eu espero pelo menos uma pessoa que apareça aqui nos dizer o que que entende por Parméredes enquanto a gente vai organizando. Eu sei que tem esse pequeno deleizitos aqui, deleizitos, deleizitos. Então assim, para a gente deixar claro o que que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar da origem do nosso texto, especificamente. A gente vai conversar com o texto do menino Herman Dius. A gente vai entender a relação do texto fixado com o menino Herman Dius, com aquele... Os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos do Herman Dius também. E por último, a gente vai falar do texto, vai colocar o texto para a gente ler um pouquinho o texto. A gente vai ler o chamado primeiro fragmento. E a gente vai entender o que que esse fragmento significa, que é o fragmento chamado de proêmio, certo? Então, introduzoriamente, de maneira introdutória... Então eu preciso que alguém me diga aí o que que vocês pensam sobre isso, senão eu não vou começar o vídeo. Então o Charles falou pra gente, o Giovanni Reale falando que o Parménides seria o criador da ontologia. Interessante. O máximo que eu posso falar, diz o outro amigo aqui, é que ele escreveu sobre ser e não ser. Só lembro disso. E vem do livro do Russell, que nem lembro bem da escola, não lembro nada. Ele ouviu. Sei quase nada disso, Lucas. Diria que Parménides é o cara que defende que o movimento é ilusão. Defende que tudo é uno. Estava lendo Agostinho de Pona, não chame Agostinho de Pona de santo, não chame ninguém de santo. Não existem santos. Estava lendo Agostinho de Pona pra faculdade e os seus vídeos me ajudaram muito a entender as influências de Platão nele. Valeu, fico feliz. Vamos lá, então. Aqui a gente vai começar a identificar de onde é que vem as leituras das coisas, certo? Pra mim, pelo que eu tô lendo até agora, há uma certa possibilidade de coesão entre as leituras que são feitas pelos diversos autores sobre a figura de Parménides. Me importam três, principalmente. Figurinha do Platão, figurinha do Platão, figurinha do Sexto Empírico e figurinha do Simplício. Figurinha do Sexto Empírico e figurinha do Simplício são duas pessoas que, quando falam de Parménides, eles falam muito, eles citam demais. Então, boa parte dos fragmentos que a gente tem lá no De Fragmente de For Socratica, né, vem dessas duas pessoas. E me parece que tem uma conexão entre essas duas coisas e a leitura que Platão parece fazer de Parménides, certo? E aí, eu não vou dizer o que eu acho. A gente vai ler o texto, beleza? E ela se conecta com essas coisas que vocês falaram. Se conecta. Aí, agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Vocês conhecem, normalmente, essas coisas pelo manual, que diz que é, que o outro falou, que aconteceu e não sei o quê. A gente não quer discutir isso. Infelizmente, a gente vai ter que fazer uma leitura de micro pedaços de texto em inglês. Talvez cinco páginas hoje, quando a gente for fazer essa interpretação. Mas, porque eles só têm em inglês, né? Então, desculpa. Se tiver em português, se vocês conseguirem achar pra mim depois, eu vou achar. Ótimo. Aliás, aliás, Rodrigo Brito, que é o nosso sexto empirista aqui no Brasil, ele faz parte lá do grupo da UNB e tal, e ele é professor da UFRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele vai dar três cursos sobre questões relacionadas a sexto empírico. Se você é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, ou tem alguma possibilidade de, por algum meio, participar desses cursos, seja como ouvinte ou sei lá, participe e venha trazer informação pra gente. Rodrigo é gente boa pra caramba, aliás. Muito engraçado ele. Uma vez a gente conversou sobre o filme Prometeu, sabe o Prometeu, esse filme horroroso que tem alien, não sei o que e tal, e ele imitando o bichinho. Ah, o cara vai lá abrir o ovo, vai pegar o ovo de qualquer jeito. Como é que o cara vai lá pegar o ovo do ser alienígena e ele vai lá e, ah, que coisa bonitinha. E tá aquele bichinho, ó. Aquela cobrinha lá. Ah, que bonitinho. É muito engraçado ele fazendo esse bichinho. Mas então, é isso. Então a gente vai fazer o vídeo agora e o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dizer sobre essa estrutura, de onde vem, pra onde vai, não sei o que. E depois a gente vai falar especificamente do proêmico, é uma poesia. Hoje é dia de poesia, meus queridos. A gente vai ler um trecho poético, maravilhoso, maravilhindo, maravilhotezudo. Então, vamos lá, meus queridos, até daqui a um segundinho. Oh, maldiciones. Espera aí, tenho que abrir aqui. Se eu abrir aqui, ele aparece lá. Ah tá, se não aparecesse, eu ia ficar muito chateado. Vocês não têm ideia do quanto que ia ficar chateado. Tá bom. Então, o que a gente tem aqui? De onde é que vem a figura que você conhece como Parmenides? De onde vê-las? De onde vê-las Parmenides? Parmenides, do jeito que você conhece, aquele negócio do manual, compiladinho, bonitinho, que teria escrito esse texto específico, Perifusius, tem uma organização que aconteceu no final do século XIX, na época em que estava acontecendo, ele nem estava lá fazendo as coisas dele lá, não sei o que e tal, e estava lá, Senhor Deus, escrevendo sobre Parmenides. Tá certo? E aí, a gente tem esse texto aqui, que está aqui, Hermandius Parmenides. O texto é exatamente este aqui. Ele fez essa edição. Parmenides, Lerga Dichit, Griechisch und Deutsche von Hermandius. Então, é Parmenides, o poema, o poema, o poema, né? Lerga Dichit não é exatamente poema apenas, é uma outra parada. Deixa eu ver aqui no tradutores. Traduzires. O texto, rapidamente. O texto é confuso. Lerga Dichit. Lerga Dichit. É exatamente poema didático. É um Lerga Dichit que é de aprendizado. Você vai aprender. Lerga Dichit, é o poema que ensina. É o Lerga Dichit. Foi assim que ele chamou. Então, cadê a minha imagem aqui do negócio? Então, tá. Então, Lerga Dichit é o poema do aprendizado. E aí, é grego, né? Grego e alemão. Por Senhor Hermandius. O que ele fez? Ele pegou esse desgraçado. Ele lia tudo da desgraça da Grécia inteira. E dos latinos todos. E aí, ele pegou e organizou aquela coisa. Todas as citações feitas. Todas as citações. É um desgraçado, não é? Ele pegou todas as citações feitas. Tirou só a parte que seria essa citação. O que teria de Parmenides nesse texto. Organizou tudo aquilo em 19 trechos. Em 19 trechos? Acho que é 19 trechos. Se eu me lembro. 19 trechos. E aí, esses 19 trechos, ele organizou e falou. O que a gente tem do que seria o Perifusias, ou sobre a natureza do Parmenides, é isso aqui. Entendeu? Então, quando você vai falar desse poema, ele vem dessa edição do Sr. Hermandius. Tá bom? Dá pra entender aqui, tranquilamente? Hermandius, então, dividiu esse poema em as partes que a gente tem dele. Que seriam... Que ele catou lá nos outros textos de outros caras, lendo tudo que tem no mundo. Aí... Do mundo grego-romano, né? Aí, ele pegou essas coisas e estabeleceu esse texto. E ele dividiu de uma certa maneira. Na primeira parte, você tem um proêmio. Um proêmio. Depois, você tem uma parte falando sobre o caminho da verdade. E outra parte falando sobre o caminho da opinião. Segundo a leitura do menino Dius. Tá bom? Tranquilo? De boa? Tá compreensível isso aqui? De boa, né? Então, é um primeiro fragmento com proêmio. Depois, você tem uma divisão falando sobre o caminho, que seria esse caminho da verdade. Esse caminho da verdade, ele vai dos fragmentos um ao oitavo, até o finalzinho do fragmento oitavo. E depois, pra frente, seria os fragmentos sobre a coisa da opinião. Tá bom? Eu ainda tô aqui com alguém. Eu tô sozinho. Todo mundo saiu fugido. Certo? Então... Aí ele vem aqui, né? E fala um monte de coisa. Ó, vou apresentar. Aí vem daqui, vem não sei aonde. Eu não li isso aqui ainda não, tá? Tem que pegar aí, traduzindo palavra por palavra. Google tradutor na venta. E aí ele faz a apresentação aqui. Ele faz a apresentação aqui. Pi, 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 pi. Vamos, apresentaciones. Vamos pular aqui, que é mais rápido. Apresentaciones. Aí aqui começa o texto, certo? Então ele vem aqui, ó, plau, e faz a exposição do texto. Que começa aqui, fragmento um. Então ele... Esse fragmento aqui, ele não tá me dizendo direito aqui de onde é que é, né? Não tá me aparecendo aqui de onde é que é. E aqui é a tradução em alemão. Então o texto grego e a tradução em alemão. Texto grego, tradução... Aí aqui já é o fragmento dois. Fragmento três, fragmento quatro, tal, tal, tal. Certo? Isso aqui é a base da tradução que vocês têm. E eu já não tô com ela aberta aqui. Que era pra estar... Que é essa aqui, ó. Então a base da tradução do Trindade é aquele texto que eu acabei de mostrar pra vocês. Certo? Então a tradução que eu dei pra vocês, ela é com base naquela edição do Herman Nils. Certo? Essa edição pode ser questionada? Pode. Você pode dizer, ah, esse fragmento não seria aqui, seria assado. O texto não constituiu uma unidade. Isso é invenção da cabeça louca do Dios. Não tem como saber se isso tudo fazia parte de um único texto, de um único poema. Não sei. Você poderia questionar isso. Mas a princípio, se a gente leva em consideração que há um poema de Parmênides, é com base nesse trabalho do Dios que a gente tem a tradução do Menino Trindade. Beleza? Tranquilo? De boa? Então tá bom. O que a gente quer fazer? Ler o fragmento um. Qual é a referência disso? Perceba que a gente falou de uma coisa específica, que é o Lergedich do Parmênides, segundo Dios. Dios tem outro trabalho. Que outro trabalho é esse? O outro trabalho que o Dios tem é essa desgraça gigantesca chamada Fragmente der Flor Socratica, que é de onde tiram aquela coisa do, ah, Heraclito falou, Anaximandro assado, ah, Tales de Mileto, não sei o que, que vai para o manual, né? De onde é que vem isso? Normalmente. Vem desse trabalho monumental que o Herman Dios fez de compilação desses textos. Ele fez uma certa compilação que depois foi continuada por outra pessoa. Que outra pessoa é essa? É o Walter Krams. Tá bom? Então o Walter Krams continuou isso aqui até, parece que a nona edição é essa edição que a gente tem, né? Então essa aqui, deixa eu mostrar aqui, a nona edição. E a nona edição é divide, band é volume, né? Então esse texto tem três volumes, o band 1, band 1, band Zeit e band, como é que é 3? Não lembro. E o band 3. Então tem três volumes, certo? E esses volumes são divididos, nos interessa aqui, ó. Die Fragmente der Philosophischen. Philosophen? É que eu abro isso aqui. Philosophen des Sextem und Fünftem. O que é isso aqui, né? Isso aqui são os Jahrhunderts, né? Então são os fragmentos dos filósofos dos 600 e 500. Certo? Nesse volume aqui. Aí você desce. No volume 1. Dry, né? Dry. Obrigado, Diego. Então, no volume 1, você vem aqui e você começa, ó. Quando você vem aqui, ó. Anfangen. Você tem do 1 ao 10. São os cosmólogos, né? Os cosmólogos. E aí depois você tem do fragmento 10, é o que começa o Tales. Na primeira edição, você vai ver que ele era o número 1. Agora ele é o número 11, a partir de edições superiores. Que é o Standard. Então, acho que é a partir da 6ª edição que fez o Standard. Então, a partir da 6ª edição, se eu me lembro bem, fez o Standard. Onde o Tales é o número 11 do fragmento de Forsocratica. Certo? Então, e ele começa aqui nessa letra B aqui do volume 1. Que é dos filósofos dos 600 aos 500. 600 e 500, evidentemente, antes da Era Cristã. Tá bom? Tranquilo? Quem é o Parmênides nosso? Como é que a gente encontra o Parmênides aqui? Você tem que ir olhando, né? Ou você olha lá no índice que tá no final. Ele é o número 28. Então, você vai aqui do 11º, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Aqui a gente já tá no 14. 19. Cadê? Deixa eu aproximar aqui, senão a gente fica cego, né? Pera aí. Vou colocar pelo menos 125. Então, 21, 22, Heráclito, tá vendo? Heracleitos. 23, 24, 27, 28. Chegamos no Parmênides, certo? Então, esse aqui é o Parmênides na edição de Euskrantz. Por que que pra mim a edição de Euskrantz é mais importante do que o próprio Lörgerich? É, eu falei sétimo? Eu falei sétimo? Sexto e quinto, né? Füften. Füften. Então, sexto e quinto. Se eu falei sétimo, eu falei errado. São 600. Não, então. É porque é o século, né? É porque aqui não dá pra ver, talvez. Qual é a página? Página 217, né? Vou te mostrar aqui. Pera aí. É porque, ó. É die Fragmente der Philosophen des Sechten und Fünften Jahrhunderts. Então, é o quinto e o sexto séculos, né? Séculos, Jahrhunderts. Tá bom. Por lá, 127, eu tava, né? 127. Oh, meu Deus. Cadê? Cento e vinte e sete. Oh, meu Deus. Fique. Cento e vinte e sete. Não é esse, não? Oh, droga. Ele vai pela página... Ah, não sei o que aconteceu. Então tá. Vamos aqui pro vinte e oito novamente. Vamos pro vinte e oito. Vamos pro vinte e oito. Enrolares. 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 Ah, cheguei. Finalmente. Então tá. Vinte e oito aqui, ó. 125, pelo menos. Aí. Bele, bele, bele. Perfeição. Então tá. Quando você chega aqui... Quando você chega aqui, vinte e oito. Na edição antigara, o dezoito. Na edição de standard atual é o vinte e oito. Que a gente usa, que a gente adota, que você vai pegar em toda a literatura acadêmica, é o vinte e oito. Por que que me interessa mais o Parmênides aqui, aparecendo no fragmento dos pré-socráticos, do que no Lergedich? Porque no Lergedich ele tira só o texto. Então ele extrai e pega só o que seria a citação. Enquanto que nos fragmentos, no DK, vamos falar assim carinhosamente, nosso amiguinho aqui, no DK, ele tem especificamente de onde é que veio esse texto, de uma maneira muito clara. Então, aqui, o que que é o A no DK? O A, o A, tá vendo? A, Leben und Lernen. É vida e obra. Então são pessoas que falaram sobre a vida e obra de senhor Parmênides. Começa pelo Diógenes. O texto do Diógenes a gente já falou sobre ele duzentas vezes, né? É o que fala sobre a vida dos filósofos ilustres e não sei o quê. Livro nove, aí assim, parágrafo do T, trecho vinte e um a vinte e três. Então, assim, primeiramente, no A, ele vai falar de Leben und Lernen. E depois vem a parte B, que é os fragmentos, que são as que nos interessam. Então vamos lá. Então a gente vai passar aqui, ó, Leben und Lernen, a gente vai pular a página, ó, de um a oito, de nove a vinte e quatro, de vinte e cinco a trinta e cinco, de trinta e seis a quarenta e cinco, de quarenta e seis a cinquenta e quatro e pá, fragmente, era onde a gente queria chegar. Então aqui, ó, quando a gente chega no fragmente, tá vendo? B, fragmente, vai dizer, os fragmentos que foram atribuídos a Parmênides. Aí, Parmênidoi perifusos. Então é o... Caramba, o Capitólio dos Estados Unidos tá em chamas? Caramba. Tá, eu não vou poder parar isso aqui pra falar disso, não. Mas, enfim, a gente vai ter que conversar sobre isso, né? O Capitólio tá em chamas? Caramba. Então tá, aliás, o Capitólio, que é um nome de origem romana, né? Vamos lá. O que que acontece? O texto que aparece aqui, ó, tá vendo? Ele vai me dar exatamente de onde é que é a origem da coisa, que é o sexto empírico. Sexto empírico no seu texto, lá no livro sétimo, lá no livro sétimo do Contra Professores, Adversos Matemáticos, então no Adversos Matemáticos, lá no livro sétimo, que é o Contralógicos, né? No Contralógicos, a partir dos 111 e seguintes. FF significa seguintes. É uma abreviação em ale... abreviatura em alemão, pra seguintes. E aí o que acontece? Então, lá no sexto empírico, no livro sétimo do Contralógicos, no Contra Professores, que é o Contralógicos, o livro sétimo é o Contralógicos, no 111 e seguintes, está esse trecho, que são os versos 1 e 30. Entendem? Então os versos 1 e 30 estão no sexto empírico, no Contralógicos, que é o livro sétimo do Contra Professores, trecho 111. E aí ele vai citar aqui em que parte que tá. Tranquilo? Então, se eu tenho acesso e consigo entender como é que funciona o fragmento dos pré-socráticos, o DK... Obviamente eu não vou ler isso aqui em alemão, nem vou ler isso aqui em grego diretamente. Mas eu consigo entender a referência que ele me dá pra onde ele retirou isso no texto. Por isso que o DK é muito importante. Certo? Aí você consegue encontrar a fonte da informação. Isso é importante. Isso é importante. Então ele vem aqui e vai citando, 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 citando. Até que ele chega aqui e continua. E ele vai dizer que o resto da informação do primeiro fragmento, as linhas 28 a 32, estão em simplício. Simplício, tá vendo aqui, ó? Simplício da caelo, né? Que é de caelo, né? Que é em latim, pra o comentário do simplício ao... Sobre os céus, né? Periura nu, do Aristóteles. Beleza? Deu pra entender? Aí, lá no simplício, no 557, a partir do parágrafo 20, ou da parte 20, lá do pedaço 20, na edição lá, standard do simplício, você vai encontrar o final da citação. E aí depois ele passa o trecho inteiro. E aí sim tem o fragmento 1 aqui, ó. O fragmento 1 é essa parte que tá como se fosse assim, nessa... puxado aqui, né? E aí o fragmento 1 é esse fragmento todo aqui, ó, de 32 linhas. Que tá citado aqui, ó. 30, 31, 32. Deu pra entender a estrutura da coisa? Deu pra captar a estrutura da coisa? Porque isso vai justificar... O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente ler em português a tradução do Trindade. E aí eu vou perguntar pra vocês, o que vocês entenderam disso? E aí depois a gente vai pra o original, que não é exatamente o Parmênides. É o original, é o sexto empírico e o simplício. Pra gente entender o que esses caras estavam falando quando eles fizeram a menção ao texto. Esse é o projeto, entendeu? Então dessa forma a gente consegue entender em que contexto está o referido fragmento. Sacou? Então, esse é o objetivo que a gente tem aqui hoje. Belezma. Belezma. Tranquilidades. Tranquilidades. Então, tranquilidades. Aí você vai ver, ó. Ali era o fragmento 1, aqui é o fragmento 2. Ó. Fragmento 2, que está no Proclo, no comentário Altimeu, de Platão. Tá vendo? Aí é assim que a gente lê, é assim que a gente encontra as fontes. Ó, o fragmento 3 está no Clemente, na Estrômata, do Clemente de Alexandria, livro 7, 23. É assim que você começa a conseguir entender. Tá bom, mãe. Ah, socorro. Tá. É... Beleza. Então tá. Então vamos para o... 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 Fragmento 1. Fragmento 1. Vamos ler o fragmento. Bela de uma poesia. Vamos ler o fragmento. Diz Parmênides, segundo sexto empírico, segundo, e a citação é quase toda do sexto empírico, só as últimas linhas, a gente viu, do 28 ao 32, que são linhas que estão em simplício. Do 1 até o 30 está no sexto empírico. Por isso que o pessoal encontra continuidade, né? Porque o finalzinho de um encaixa no iniciozinho do outro, que é uma citação menor. Então isso aqui, a gente encontra isso em sexto empírico e em outro lugar não existe. Existe em sexto empírico e em menino simplício. Beleza? É a origem da nossa informação. Vamos ler o fragmento sem contexto, né? Sem contexto das pessoas que trouxeram esse fragmento pra gente. Os corcéis que me transportam... Então é uma imagem poética, ok? Tenha isso em vista. E aí eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham sobre isso. Por favor, participem, pelo amor de todos os deuses. Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me impele, conduzem-me depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da divindade. Que leva o homem sabedor por todas as cidades. Por aí me levaram... Por aí mesmo me levaram os habilíssimos corcéis, puxando o carro. O carro, no caso aqui, é uma carroça, né? Aquele negócio de duas rodas que é puxado por carro. Por aí me levaram... Por aí me levaram... Por aí mesmo me levaram os habilíssimos corcéis, puxando o carro, enquanto as jovens mostravam o caminho. O eixo silvava, fazia um barulho, nos cubos como uma siringe. Siringe é como se fosse uma flauta deles lá da Grécia. Uma siringe encandecendo, ou seja, pegando fogo, né? Ao ser movido pelas duas rodas que vertiginosamente o impeliam de um e de outro lado. Tá errado aqui, né? De um e de outro lado. Quando se apressaram, as jovens filhas do sol a levar-me, ou seja, eu fui guiado pelas filhas do sol, as helíades, né? As filhas do sol, abandonando a região da noite para a luz, libertando com as mãos a cabeça dos véus que as escondiam. Ou seja, elas tiraram o véu à medida em que me guiaram nesse movimento para a luz. Aí está o portal que separa os caminhos da noite e do dia. Vocês chegaram ao tal de um portal, uma porta grande, que separa os caminhos da noite e do dia. Encimado por um dintel, isso aí é tudo coisa de porta, né? Encimado por um dintel e um umbral de pedra. O portal etéreo, fechado por enormes batentes, dos quais a justiça vingadora detém as chaves. Ela que pode abrir as portas da noite e do dia. Que os abrem e fecham. A ela se dirigiam as jovens com doces palavras. A ela, a justiça, né? Se dirigiam as jovens que estavam lá comigo, né? Persuadindo habilmente a erguer para elas, por um instante, a barra do portal. Abrir a porta, né? Tirar a barra que prende a porta. Por um instante, a barra do portal. E ele se abriu, revelando um abismo iante, um abismo muito grande, né? Enquanto fazia girar. Titi, 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 o grego. Um atrás do outro, os estridentes gonzos de bronze, que faz aquele barulhinho, né? Fixados com pregos e cavilhas. Por aí, através do portal, as jovens guiaram com célebre... com celeridade o carro e os corcéis. Então, elas são as aurigas, aparentemente. Elas que guiam o carro. E a deusa aconselhou-me, de bom grado, mão na mão, direita, tomando, e com essas palavras se me dirigiu. Ó jovem, acompanhante de aurigas imortais, tu que chegas até nós, transportado pelos corcéis, salve! Não foi um mau destino que te induziu a viajar por este caminho. Tão fora do trilho dos homens. Mas o direito e a justiça. Terá, pois, de tudo aprender o coração inabalável da realidade fidedigna e as crenças dos mortais. Duas coisas que você tem que aprender. O coração inabalado da realidade fidedigna e a crença dos mortais. Em que não há confiança genuína. Mas também isso aprenderá. Uma terceira coisa seria, né? Como as aparências têm de, aparentemente, ser passando através de tudo. Pergunto pra vocês. Isso é o fragmento. Acabou o fragmento 1. Então, é um processo de uma viagem onde essa pessoa estava num lugar, foi direcionado por cavalos e aurigas e azelíades e não sei o que e tal. foi direcionado pra frente da justiça que guardava uma porta com uma chave. As moças que estavam com ele convenceram a justiça a abrir essa porta. Essa porta foi aberta. Ele atravessou e foi conversar com a deusa. E aí conversou com essa deusa e a deusa disse ó jovem, você que está acompanhando esses cavalos maravilhosos, essas aurigas maravilhosas, quem te trouxe pra cá não foi um destino ruim. foi o direito, foi o próprio direito e a justiça que a gente trouxe pra cá. E aqui você vai aprender tudo. O coração inabalável da verdade, fidedigna e a crença dos mortais em que não há confiança. E também vai aprender que as aparências tendem aparentemente a ser passando todas através de tudo. Pronto. É isso. Isso é o fragmento. Pergunto. Pergunto. O que que pra você significa esse fragmento isolado? Eu quero realmente escutar vocês. Eu quero ver o que que foi a percepção que você pegou desse fragmento. Esse fragmento que é um fragmento poético que está dizendo alguma coisa, mas está dizendo alguma coisa por trás de uma obra de arte. de um passeio maravilhoso encantado e um cavalo de fogo e um carro flamejante com aurigas imortais e cavalos majestosos e essa coisa toda atravessando, chegando na porta do não sei o que e tal. Auriga é o cara que toca a carroça, né? Que toca a carroça. Então eu pergunto pra vocês. O que que pra vocês passou de informação aqui acerca especificamente desses dois caminhos, né? Em que tem esse movimento todo poético e chega no final, ele te dá introdução pra um tema que esse tema é o tema da verdade. É o tema da discussão acerca da verdade. O que que você entende nessa discussão aqui? O que que são essas referências? O que que você compreende como a substrato, digamos assim, menos poético do texto poético? Tô forçando a barra porque eu já tô afirmando que tem um substrato que não é exatamente aquela exposição primeira que você entra em contato e não necessariamente isso é a verdade. Mas o que que significa esse texto pra você? O que que significa esse fragmento pra você? Essa é a minha pergunta, tão pura e simplesmente. Eu não entendo o porquê escrever em poema. Me parece que prosa faz mais sentido pra obras filosóficas. Ponto. Isso é uma compreensão completamente estupidamente aristotélica que a gente vive nesse mundo imbecil de analíticos, né? Então a ideia é você não tem oposição entre você dizer uma coisa que tenha relação com conhecimento e você falar isso de uma maneira poética a não ser que isso caia em obscurantismo, né? Que aí isso é um outro problema. Se ficar obscurantista e você não consegue se expressar porque o que você diz significa 50 coisas aí realmente isso é um problema. Que normalmente o que os analíticos gostam de atacar é acerca dos chamados continentais por uma divisão lá própria europeia tosca. Mas o importante é entender o seguinte isso aqui eu não sei se ele explicou isso aqui em prosa também o que eu sei é que certos autores no caso especificamente simplício e sexto empírico disseram que tem esse texto aqui e que ele tem um significado implícito acerca do conhecimento e da verdade acerca do conhecimento da verdade e tal. Então é isso que eu quero que se expõe. Você consegue retirar significado acerca da verdade da realidade e do que quer que seja nesse tema específico sobretudo nesses momentos finais e me interessa menos porque ele escreveu ou deixou de escrever porque eu não sei se ele escreveu tudo que eu tenho de acesso tudo que eu tenho de acesso são outras pessoas citando aí o que eu quero dizer esse texto do jeito que ele está ele é simplesmente um texto poético correto? Acontece que certas pessoas interpretaram interpretaram esse texto com um significado outro e aí eu quero o que eu quero porra vocês é que se você chegar em uma escola de ensino médio se você chegar em qualquer coisa que seja o cara vai dizer Parmênides disse Parmênides pensava Parmênides achava não sei não me interessa o que eu sei é que esses trechos textuais estão citados por outras pessoas e vocês tem que começar a perceber Parmênides segundo sexto pensa X Parmênides segundo simplício pensa Y entenderam? eu quero qualificar o conhecimento de vocês para vocês não pararem de repetir manual quadriga era o carro com quatro cavalos exato majestosos guiados por Shri Krishna no Zayu Veda aliás é uma questão dos da criação da roda e dos carros tais quais a gente conhece possivelmente ele foi se não inventado difundido pelos chamados indo-europeus e aí eles chegaram na cultura indiana de modo que os indianos tinham a representação de seus deuses como Shri Krishna andando de quadriga porque tinha essa cultura e essa arte técnica estabelecida lá como também tinha na Grécia provavelmente a partir da disseminação dos carros guiados por cavalos as carruagens guiadas por cavalos a partir dos indo-europeus que inclusive foi uma descoberta super problemática que está na base isso na altura do século XIX que está na base desse idiotice racista que tem no nazismo aliás tem aparecido bastante racista aqui então eu estou ficando bastante incomodado com essa bosta e racista não se trata com outro jeito se não com tu velada na cara é assim mesmo e aí tem que entender esse problema porque a disseminação dessa cultura indo-europeia provavelmente vem de uma superioridade técnica militar e não de superioridade genética nem nada assim o que foi desvirtuado aliás através de ciência através da ciência daquele tempo o desenvolvimento da ciência daquele tempo levava algumas pessoas a usarem essa ciência que estava sendo desenvolvida naquele tempo por exemplo o conhecimento da relação indo-europeia entre indianos e gregos por exemplo e latinos junto com a descoberta acerca de várias outras coisas para legitimar posturas preconceituosas e racistas importante dizer isso eu entendi que a busca da verdade disse o Lucas é algo eu não terminei a quadriga era o carro dos cavalos majestuosos guiados por Shiri Krishna na batalha de Kuruksetra há mais 5 mil anos onde foi dita a Bhagavad Gita para o general Arjuna Bhagavad Gita é contextualizado desse modo ele se autoproclama como sendo essa estrutura aí que foi citada pela minha mãe eu entendi que a busca que a busca verdade da verdade é algo grandioso como a jornada de um herói épico é é um jeito legal de se ver isso a ideia pode ser essa pode ser essa deixa eu ver o que o Mário falou aqui que ele falou uma parada as coisas em si já apareceram a justiça em si por exemplo é uma leitura é uma possível leitura tá bom dá pra entender que o personagem está em um caminho para a descoberta das coisas que aparentam ser e do próprio ser bom aí é literalidade é exatamente isso evidentemente ele está dizendo exatamente isso que é onde eu queria chegar se você lê o texto sem uma aventura interpretativa muito profunda você chega exatamente no que o Rick falou o texto está dizendo literalmente isso terás pois de tudo aprender o coração inabalado da realidade fidedigma e a crença dos mortais tem dois caminhos aqui coisas aparentes e aí a linha 31 e 32 que está só no simplício complementa olha tem uma outra coisa que você vai aprender também que as aparências elas são aparentemente elas tem uma característica desse ser delas elas são aparentemente passando através de tudo todas elas todas as aparências passam através de tudo o que deixa um problema então essas informações é simplesmente o que está dito no texto agora o que eu quero levar a vocês é o que que estava sendo interpretado pelas pessoas que citaram esse texto que tinham acesso provavelmente a esse texto e o que que eles entendiam disso pois bem quando a gente for para sexto empírico a gente vai ver que sexto empírico entende que isso aqui é uma grande metáfora é uma metáfora isso aqui tudo é metafórico e todo esse caminho que foi feito na verdade tudo é referência à percepção a interpretação a convicção tudo está no campo dos percebidos dos objetos da percepção e dos objetos da convicção de modo que haveria uma relação segundo o entende sexto empírico entre coisas os objetos da aparência e as opiniões objetos da aparência e as opiniões e por outro lado as verdades certo? isso é a interpretação que dá menino sexto empírico vamos ler menino sexto empírico vamos ler menino sexto empírico e vamos ver o que que o sexto empírico diz é muito engraçado porque ele vai pegar todos esses trechos ele vai dizer que significa alguma coisa então aquelas rodas girando representam os ouvidos o movimento das filhas da noite que vão da noite para o dia representa os olhos porque os olhos eles não prestam para nada se não estiver diante da luz então eles têm que se caminhar para a luz então essa interpretação alegórica feita pelo sexto é muito interessante ela dá para cada coisa exatamente racismo é crime e não tem conversa se vê a racista aqui não tem papo com racista não é crime e não tem papo é crime tá bom? você tem que ter a partir desse olavismo aí está vindo um monte de desgoto sendo desenterrado e é crime tá? não é brincadeira não é piada é crime tá? mas vamos voltar a gente vai ler a interpretação do sexto que é muito legal que ele para cada coisinha ele dá um entendimento de que aquilo significa alguma coisa do campo da percepção e da aparência e das coisas que você usa os sentidos para perceber e captar a aparência aí ele vai dizer há uma diferença entre isso então você está sendo guiado a esse caminho todo é o caminho que você faz a partir da percepção até você descobrir que tem um outro caminho tem dois caminhos a percepção e a aparência tá certo? vamos fazer a leitura do sexto então beleza como está em inglês e ninguém tem obrigação de saber inglês na verdade deveria mas é um dever seria bom para você você saber não um dever de obrigação a gente vai ler o que acontece a gente vai ler isso aqui e aí aqui é a parte da citação a gente não vai ler a citação parece muito com o teteto disse o Mauro meu ponto é esse meu ponto é Platão está nas barbas da discussão do Parmenides atribuindo uma certa coisa para o Protágoras que também está na barba da discussão do Parmenides e se me parece que o mesmo Parmenides que o Platão leu é o Parmenides que o tanto o Simplício quanto o Sexto leram entendeu meu ponto? então meu ponto é o seguinte há uma homogeneidade interpretativa entre Platão Sexto Empírico e Simplício entendem meu ponto? isso parece indicar que eles tinham acesso a um texto e tinha uma certa tradição de leitura desse texto que já indicava então isso quebra com as pernas lá da questão que o Rodrigo colocou ah, por que ele escreveu em poema? porque ele queria meu brother porque era divertido escreve em poema você não escreve filmes com mensagens que você quer então a ideia é mais ou menos essa então assim você quer convencer as pessoas você quer passar um negócio você quer disseminar a cultura talvez o poema seja uma maneira a arte poética a arte provavelmente seja uma maneira de você passar a sua convicção e aí só que para além do poema tem uma tradição de leitura que indica um significado a minha defesa posterior dá um artigo a isso a minha defesa é que os princípios de leitura que estão em Sexto Empírico e em Simplício são eles comungam com a leitura de Platão de modo que eu uso se isso comunga de fato e eu estou certo nessa leitura então eu posso usar Simplício e Parmênides para ler Platão para entender o que ele está querendo dizer entendeu? então tá vamos lá eu vou ler só essa parte aqui essa parte aqui eu vou pular porque essa parte é exatamente o que a gente leu o fragmento que o menino de Deus arrancou do texto então assim aí a gente vai entender isso o que acontece ele citou aqui primeiro Xenófanes e aí ele falou o que para Xenófanes é o critério da verdade aí ele vai falar o Xenófanes tem uma certa associação com Parmênides tem uma certa associação com Parmênides aí ele vai falar mas o que Parmênides achava acerca do critério da verdade vamos lá ou seja Parmênides que de alguma maneira seria associável a Xenófanes condenava a opinião Opinion Opinion Based o raciocínio baseado na opinião na verdade o raciocínio o raciocinar baseado na opinião I mean ah meu inglês é péssimo também e a gente vai falar inglês aqui até para treinar I mean the kind that contains weak supposition ou seja o que que é o raciocínio baseado na opinião eu eu significo por isso o tipo que contém uma suposição fraca and proposed the knowledgeable e propôs o o conhecível that is the error free ou seja o que é é livre de erro ou seja o conhecível o cognoscível o cognoscível que eu quero dizer por isso cognoscível o livro o livre de erro kind as the knowledgeable that is the error free kind as the criterion ou seja como o critério o critério da verdade o critério da verdade então o critério da verdade é o conhecível o que que é o conhecível é aquilo que é livre de erro deporting even from trust in the sense separado até mesmo do da convicção nos sentidos então existe duas coisas uma coisa que é conhecível e que é livre de erro uma coisa conhecível livre de erro o conhecível é livre de erro perceba isso aqui é muito importante para a minha leitura o conhecível como livre de erro e ao mesmo tempo esse conhecível que é livre de erro ele é separado dos sentidos ele é uma outra coisa para além dos sentidos essa é a leitura que o sexto empírico faz de Parmênides aí ele vai dizer John Jack eu tiro isso vou citar at any rate at the beginning of the own nature he writes in this way ou seja no início então ele fala no início do Perifusus do sobre a natureza ele escreve o seguinte pram dois pontos é daí que o Deus tira que isso é o início do poema entenderam então como é que a gente sabe que o a primeira parte é essa aqui bom se a gente acreditar no sexto empírico isso aqui é o que ele disse no início do poema então se ele disse isso no início do poema esse é o início do poema Perifusus deu para entender mais ou menos a ideia então o Deus trabalha o Deus que é um desgraçado que é um filólogo filólogo é que são esses malucos que fazem essas aventuras de reunião de texto lê tudo que existe no mundo então então ele leu e encontrou isso aqui como início do poema aí perceba que isso tem um contexto perceba que isso tem um contexto menino sexto empírico está dizendo que esse texto que a gente leu até a 30 até a linha 30 faltando só duas linhas então até onde? cadê? então até a linha 30 então na citação do texto do sexto vai até aqui isso aqui não pertence a citação do sexto mas também isso que é a terceira coisa você vai aprender outra coisa como as aparências tendem de aparentemente ser passando todas através de tudo isso aqui não está no sexto por quê? não sei deve ter um monte de tese aí para explicar por quê a gente não vai discutir isso hoje então tá aí ele vai cita o que a gente já leu então a gente não vai ler de novo né? tá bom de passar vergonha aí ele vai explicar agora in these words Parmenides is saying that the mares que são os cavalos né? aquelas éguas that carry him are non-rational impulses and desires of the soul ou seja para o sexto empírico cada coisinha que aparece na imagem significa uma coisa então o que são os cavalos? aquelas éguas que aparecem aquelas éguas e aqueles cavalos que aparecem são os impulsos e desejos da alma é a parte desiderativa a parte dos desejos muito parecido com o Platão a gente já sabe né? a gente já sabe muito parecido com o Platão lembra muito aquela questão que aparece no no Fedro dos cavalos que a alma da pessoa é composta e os cavalos te guiam para o lugar errado né? então se você não tem uma origa que puxa o negócio e tal lembra né? lembra então até a mesma metáfora poética lembra que aparece no Fedro mas com certeza conceitualmente a leitura que menino a leitura que menino sexto faz do Parmênides comporta uma comparação com menino Platão então tá isso exatamente Diego tem a história dos poemas serem cantados e serem passados de forma oral ao longo do tempo aliás tem um os poemas eles são com metro eles não são iguais os nossos que rimam não é isso que caracteriza a poesia deles é o metro então é tipo assim é como se fosse uma música então tem tempo o poema de modo que você consegue decorar através de decorar esse tempo né? então você sabe como é que nananananananana nananananana nananananana aí você decora as linhas a partir da repetição desses tempos que se vão no metro do poema e tal então tinha uma uma funcionalidade inclusive mnemônica né? de memória então tá vamos lá então ele vai através dessa coisa para o caminho afamado da deusa this reason like a divine escort leads the way to the knowledge of all things então ele vai com a razão dele direcionada para o conhecimento de todas as coisas his girls aquelas garotas que são as aurigas né? that led him forward are the senses ou seja na interpretação de sexto empírico o caminho é guiado pela percepção pela percepção primeiro você tem os impulsos não racionais depois você tem a figura da cadê? como é que ele chama aqui? dos sentidos mesmo dos próprios sentidos então o caminho para a verdade passa por essas figuras de linguagem os sentidos a menino o menino o desejo essas coisas tá end of this he rinks at the ears in saying ele atinge os ouvidos ao dizer for it was being pressed forward by two rounded wheels então as rodas que ele tá citando seriam as próprias orelhas that is the rounded part of the ears through which they receive sound então assim o caminho é guiado pelos próprios sentidos tudo é uma metáfora para os sentidos na leitura do sexto and he calls the eyes daughters of night leaving the house of night pushing into the light né então ela sai da noite puxando para a luz o que é a coisa que sai da noite puxando para a luz são os olhos é uma metáfora para os olhos na leitura do sexto empírico percebam na leitura do sexto empírico having having the house of night pushed into the light because there is no use for them without light ou seja você não usa os olhos se não tiver luz então por isso que elas são filhas da noite que saem da casa da noite e tal porque você só consegue usar os olhos a partir da luz então a justiça seria essa que guarda as chaves desse movimento entre esse mundo esse mundo da apreensão dos objetos pela percepção e esse outro mundo e esse outro mundo sexto empírico é sensacional sexto empírico é realmente sensacional então conheça o menino Brito menino Brito Pinto que vai dar aula lá pra vocês lá na UFRJ sobre sexto empírico conheça as obras dele ele faz traduções de sexto empírico é o nosso menino do sexto empírico aqui no Brasil and she receives him and the promises the de novo and she receives him ou seja tem uma deusa que aparentemente ele está interpretando como se fosse a mesma a justiça é a que guardava as portas e que a recebeu depois por exemplo o Cornelio acha que não o Cornelio acha que é uma deusa que é a justiça lá que guarda as portas e aí ele abre as portas e ele se caminha para uma segunda deusa uma outra deusa aqui o sexto empírico não ele vai dizer que aparentemente ele está dizendo que é a mesma deusa a justiça and she receives him and then promises to teach the following two things ou seja a justiça o recebe e promete ensinar duas coisas both the stable heart of persuasive truth ou seja truth a verdade é persuasiva perceba que não há uma diferença como haveria em Platão entre persuasão da retórica e também isso é discutível porque a retórica tem duas funções aparece com dois significados uma no Fedor outra no Gorge no Fedor a retórica é boazinha então tem como você usar a retórica mas aqui ele está colocando quem é persuasiva é a verdade a verdade é a persuasiva which is the inmovable stage of knowledge isso aqui para mim é fundamental então a verdade é aquela a qual é o estágio inamovível do conhecimento certo? porque que isso aqui para mim é importante porque se destacou ramos do conhecimento ou melhor dizendo se destacou dois ramos um ramo que é do conhecimento e outro ramo que é do do outro treco que é da opinião o ramo do conhecimento ele se refere ao que? pergunto para vocês aqui já dá para entender então assim tem um ramo que é o ramo do conhecimento e um ramo que é o ramo da opinião o ramo do conhecimento se refere ao que? é a minha pergunta enquanto isso deixa eu ler aqui e tinha batalha de rap na época dos papiros eram ainda raros e a cultura era difundida oralmente o Bhagavad Gita significa a canção suprema ou a canção do bem-aventurado essa interpretação é muito boa estou dizendo o sexto empírico é fantástico o sexto empírico é absolutamente fantástico as coisas em si não é exatamente isso do texto que a gente tirou pode ser Rick meu cavaleiro de diamante é exatamente isso as coisas imutáveis ele acabou de dizer então a gente está tirando isso isso é minha interpretação é evidente mas isso está no texto então o que é o caminho da persuasiva verdade ele está dizendo aqui a persuasiva verdade é aquela que é inamovível é o estágio do conhecimento inamovível há uma relação entre o que é episteme o que é conhecimento seguro em relação a um objeto isso é minha leitura tá gente isso não está explícito no texto de Parmênides isso é minha leitura a partir do que eu diz o sexto empírico existe uma relação entre conhecimento e inamovibilidade ou inamovibilidade ou inamovível imutabilidade inação imovível imutável como diz o Mauro por que que isso é importante por que que isso é importante porque Platão está dizendo a mesma coisa tá bom Platão está dizendo a mesma coisa pra gente é muito importante por causa disso então o âmbito do conhecimento se refere a uma coisa que é absolutamente inamovível isso do ponto de vista que a gente dialogava anteriormente em Platão tem relação com o conhecimento matemático não é menino Corneli nosso professor aqui ele tem ele apresenta defendendo junto com um monte de outras pessoas que o conhecimento parmenídico é relacionado com o conhecimento pitagórico também tá certo então poderia haver uma relação em última instância em Pitágoras a origem do pensamento metafísico a origem do pensamento platônico poderia se relacionar talvez quem sabe se a interpretação do senhor quando ele tá com Pitágoras com Pitágoras com Pitagorismo e pra mim é muito tranquilo entender isso pra mim é muito tranquilo né é por que o que que seriam essas coisas que são imutáveis por exemplo se a gente for lá em Platão aí eu já tô mudando de assunto tô mostrando como é que eu interpreto né isso aqui já é minha interpretação se você for lá em Platão e você vai ver que na matemática é o paradigma das coisas que não mudam então você só tem conhecimento seguro de coisas que não mudam permanência exatamente como é que isso se desenha no podre do Aristóteles no porco do Aristóteles nos universais aristotélicos que é pra ser humano humano tem que ser o animal bípede então tudo que sempre for o animal bípede com aquelas características porque bipedalismo é uma questão um pouco mais complexa do que andar em duas pernas né então assim mas se tiver bipedalismo no final das contas é o que caracteriza o ser humano então foi bipedalista no final das contas é humano então assim qual é o conhecimento? o conhecimento é o que se refere aos universais esse é o ponto o conhecimento é o que se refere aos universais esse é o ponto conhecimento se refere aos universais isso entra na tradição chamada metafísica de alguma maneira ou de outra que vai estar lá em Platão e vai estar em Aristóteles também em Aristóteles de uma maneira mais tosca então conhecimento se refere aos universais esse é o ponto o conhecimento se refere a coisas inamovíveis é o que está escrito aqui literalmente literalmente eu que estou esticando um pouquinho a perna e estou dizendo conhecimento se refere é universais e obviamente que tem como interpretar Platão sem as doutrinas não escritas doutrinas não escritas é uma coisa moderninha da escola de Tübinga em Milão que é uma coisa que não é a verdade absoluta é um método de leitura que umas pessoas argumentam e são argumentos bons já defendi isso aqui agora não me venha dizer que isso é o jeito certo de ler Platão isso é uma maneira muito boa por sinal tem embasamento mas não é a última palavra não é a última Coca-Cola do deserto não isso tem que ficar claro isso é uma hipótese é uma tese talvez melhor dizendo é uma tese bem defendida pelos meninos de Tübinga originalmente depois que o Reale Giovanni Reale puxou para ele e aí defendeu também e defende muito bem que na verdade o que acontece quando eles fazem essa leitura eles acabam aproximando muito o Platão do neoplatonismo que já está mesclado com aquela discussão ali meio religiosa da discussão o que é o Uno em si o Uno bem e tal mas quando eu comecei a ler os neoplatônicos o que tem pouco tempo eu comecei a acreditar nesses caras porque realmente parece ter alguma conexão agora a origem de algumas discussões dessa é simplesmente querer platonizar cristianizar Platão então tem que ter uma discussão isso aqui tem que estar claro isso aqui então vamos lá então o que está explicitamente no texto ou seja de um lado você tem o conhecimento da verdade que ao mesmo tempo é o estágio inamovível do conhecimento inamovível o que é a cordinha a mais que eu puxei inamovível se refere a universais essa é a cordinha a mais que eu puxei o resto está tudo no texto e enalso ou seja não há verdadeira confiança você não pode confiar nas opiniões dos mortais essa é a distinção então a distinção é nas opiniões você não pode você não pode nas opiniões você não pode confiar enquanto que no conhecimento verdadeiro você pode por quê? porque ele é o conhecimento do do estágio inamovível do estágio inamovível eu vou dizer dos universais aquelas coisas que são sempre são e sempre vão ser entendem? é é porque os meninos aqui do Brasil você está citando o Mário Ferreira eles pagam pau para as doutrinas não escritas eles não estão eles estão defendendo uma tradição específica então vamos colocar cada pingo no seu i tem vários interessantes tem um menino lá de Minas Gerais também que defende as doutrinas não escritas super gente boa por sinal agora é tem que se entender tem que se entender que esses caras estão na defesa de uma tese de uma tese que é uma hipótese de leitura é uma tese de leitura que se baseia numa galera muito específica uma galera muito específica então a gente tem que saber a origem das coisas em vez de advogar que isso é a verdade absoluta do fim dos tempos e aí tudo bem você concordar mas aí você tem que saber no que se baseia e eles são bem fundamentais muito mais conhecedores do que eu não o menino que vem aqui conversar com a gente mas as pessoas que originaram a tese e aí o campo das opiniões que não merecem confiança essa é a distinção o campo das opiniões que não merecem confiança that is everything that rests on opinion because it is insecure ou seja o que se estabelece sobre a opinião não é o campo da opinião dos mortais que não merecem confiança por quê? porque é inseguro percebe que isso aqui é a mesma coisa que está colocando o que muda com essas doutrinas Lucas eu vou explicar sinteticamente as doutrinas não escritas estão dizendo o seguinte você não pode entender Platão completamente sem ter avançado sobre os textos sobre outros textos não platônicos Aristóteles e mais uma outra galera aí que vai dizer assim ah mas Platão também ensinava aí esse Platão também ensinava não tem referência nos textos não tem referência não tem nenhum dos diálogos que a gente tem de Platão que tem aquilo que esses textos dizem que ele ensinava aí qual é a tese? a tese é tem coisa que Platão ensinava que não está nos textos aí daí que vem a história da doutrina não escritas né? aliás que já vem do texto antigo né? não é original eles tiram de texto antigo essa referência a doutrinas não escritas né? a grafom dogmatom alguma coisa assim ela já não é mais e aí o que é a questão das doutrinas não escritas? é porque na prática essas afirmações que são feitas sobre o que Platão defenderia que não está nos textos de Platão aproxima mas aproxima muito o entendimento do que Platão queria defender no fundo digamos assim do neoplatonismo e o neoplatonismo é a porta de entrada para o cristianismo então eles aproximam o cristianismo do platonismo o meu entendimento é que o não declarado da hipótese é dizer assim Platão era proto-cristão mesmo como diriam alguns dos neoplatônicos cristãos então Platão era realmente um proto-cristão no final das contas boa se não todos alguns dos que embarcam nessa onda eu acho que estão por causa disso agora o pessoal finge que não sabe a origem não entender eles e tal agora é boa porque é o seguinte eu acho que os neoplatônicos leem muito bem Platão eu acho que os neoplatônicos de fato leem muito bem Platão mas isso é discussão para outro momento vamos lá Justice Dead Road onde é que eu estou aqui então o que ele acabou de dizer que você não deve confiar nos sentidos você não deve confiar nos sentidos mas na razão for he says that you must not abre aspas let habit produce product of much experience ou seja o hábito produto de muita experiência force you along this road to direct an unseeing eye ou seja você não deve deixar ou seja você está sendo guiado pelos olhos pelo ouvido era isso que ele estava dizendo você não pode deixar esses guias te levarem pelo caminho errado que caminho é esse o caminho do hábito que é um produto de muita experiência que esse hábito te force para o caminho esse segundo caminho você foi e aí você caiu na bifurcação você não pode deixar ele te levar para o caminho do olho que não vê o unseeing eye echoing ear and tongue ou seja você não pode ecoar o ouvido o paladar a língua e tal você não pode ir para o olho que não vê que é esse olho imediato que não vê exatamente as coisas como elas são as coisas eternas ele só vê as coisas do campo do sentido o campo do sentido segundo a leitura do sexto ou seja você tem que escutar a razão so he too as is evident from what he has been said proclaim it knowledgeable reason as the standard of truth in the things that there are and withdrew ou seja se afastar from attention to the senses entendeu então na leitura do sexto empírico na leitura do sexto empírico o que está sendo defendido aqui é que aquilo é uma grande metáfora dizendo para você se afaste do caminho dos sentidos aproxime-se do caminho da razão que esse é o seu critério da verdade que vai conseguir encontrar essa persuasiva verdade a razão que encontra essas coisas a verdade que se refere ou é a qual é o estágio inamovível do conhecimento a verdade é o estágio inamovível do conhecimento ou seja é uma questão epistemológica entenderam então para o sexto empírico esse trecho é uma grande metáfora para uma questão epistemológica se aproxime do conhecimento verdadeiro esse conhecimento verdadeiro se refere ou é fala da verdade a verdade a qual é o estágio imóvel do conhecimento em oposição à opinião dos mortais que tem como base os sentidos tranquilo então tá como nós vemos aqui nosso menino Alessandro é um católico de fé que está querendo pregar aqui para a gente seja convertido quem quiser mas então não se diz que a opinião está necessariamente errada mas sim que ela não é segura perfeito Mike que vontade de te dar um abraço quer dizer isso é exatamente o que eu digo que se fala em Platão também lá especificamente no qual é o diálogo no Menon ou seja tem como você ter opinião verdadeira só que opinião verdadeira não é segura opinião verdadeira não é segura por quê porque ela não se baseia em objetos de eternidade quer dizer se a leitura que o Mike tem é a mesma se a leitura que o Mike teve aqui do texto é a correta isso significa que o Parmênides de menino sexto tem alguma conexão com o Menon de Platão perceba então é possível ter opinião correta inclusive só que ela não é segura opinião é o campo da insegurança opinião é o campo da insegurança e aí o campo da insegurança é baseado nos sentidos é uma questão epistêmica conhecimento baseado nos sentidos é inseguro ou seja opinião opinião dos mortais baseada nos sentidos é inseguro a verdade está nas coisas a verdade a qual é uma coisa inamovível é o estágio inamovível do conhecimento então é essa distinção entre a inamobilidade e o conhecimento sensível que se refere a uma outra coisa que a gente vai tratar no próximo vamos lá então entenderam? entenderam? em sexto empírico é uma questão evidentemente epistêmica simples assim é isso né filosofia moderna é uma grande nota de rodapé a filosofia antiga séria né é porque o pessoal não gosta muito de ler mas bom evidentemente tem uma diferença em Descartes o que acontece é o seguinte é bem diferente eu estou brincando né então a questão dos universais é uma questão que funda a metafísica a metafísica é o debate sobre os universais coisas universais o que são universais existem universais os universais não existem onde é que estão esses universais o que são esses universais como é que a gente conhece as coisas sendo que só tem como você conhecer alguma coisa de modo seguro se for um conhecimento referente aos universais né que está na está na reificação que Platão faz quando ele constrói as ideias né então as formas e ideias no meu na minha leitura é uma simples reificação dessas dessas que são as propriedades que estão na linguagem então quando você fala assim ah isso aqui é branco isso aqui é grande isso aqui é bonito isso aqui é feio isso aqui é chato então o que ele faz ele reifica a predicação ele transforma o predicado numa coisa ele coisifica os predicados e aí ao coisificar esse predicado ele fala não precisa existir um lugar onde há esses predicados objetivamente de maneira eterna de modo que eu consiga alcançar pela intelecção esses predicados já em Aristóteles é outra coisa porque não tem essas coisas eternas ante rei né tem em rei então os universais estão nas próprias coisas que se manifestam de uma maneira universal e aí você consegue captar pela razão a universalidade dessas manifestações da natureza porque e aí esse é o ponto que a gente vai chegar em Aristóteles as coisas que estão nesse mundo aqui elas são do guignocentes elas são fluxistas elas estão em transformação o mundo que está à nossa volta ele é fluxista digamos assim ele está se movendo onde é que estão as coisas que não se movem que são eternas por princípio as coisas que são eternas mesmo que não se movem por princípio ou melhor dizendo se movem sempre da mesma maneira se movem sempre da mesma maneira são as coisas do céu então em Aristóteles no período Anu há uma diferença entre o mundo aqui e as coisas que estão no céu e as coisas que estão no céu não é Deus as coisas que estão no céu são as estrelas os planetas porque eles são sempre os mesmos e eles se movem sempre da mesma maneira porque eles se movem sempre da mesma maneira porque eles são compostos por um quinto elemento que dá essa característica para eles serem de um certo jeito sempre do mesmo jeito então eles são por isso que os cristãos brigavam com Aristóteles e por isso que é muito estranho depois quando o menino Aquino pega Aristóteles como base menino Aquino Tomás de Aquino isso menino Aquino pega Aristóteles como base porque é um tanto estranho porque em Aristóteles tem coisas eternas que não são deuses não são deuses tem as coisas eternas mas na cosmogonia cristã tudo tem que ter aparecido vindo a ser Ex-Nihil lá da criação Deus deu um start no mundo e tal e em Aristóteles as coisas que estão no céu elas sempre existiram elas sempre existiram como se Platão achasse que as ideias são substâncias primárias no sentido de Aristóteles é é como se fosse isso é como se em Platão e aí as ideias são substâncias primárias que na verdade são os objetos da predicação do nosso conhecimento comum então a gente predica as coisas porque pra início de conversa existem essas coisas de algum modo lá no realm da intelecção elas existem lá em algum lugar eternamente essas coisas e aí elas participam de um modo da coisa das coisas que são predicáveis isso é uma confusão isso é difícil pra explicar isso é difícil e aí o que acontece o Mike tá jogando a braba aqui no mundo supralunar exatamente exatamente no mundo supralunar existem essas coisas que estão se movendo eternamente porque eles participam de um quinto elemento e aí então ele pega os elementos do Empédocles assim como Platão também pega no Timeu ele pega os quatro elementos e aí ele fala os quatro elementos são os elementos aqui que vivem mudando se reagrupando e organizando as coisas de modo que as coisas ficam vindo a ser e deixando de ser lá no mundo supralunar lá no mundo supralunar as coisas são eternamente porque ela tem um outro princípio certo então ele tem esse quinto elemento que não tem Platão e Simplício tenta dizer que na verdade Aristóteles e Platão é mais ou menos a mesma coisa o neoplatônico mas na verdade ele é um neoplatônico contra os cristãos e aí ele tá dizendo é mais ou menos a mesma coisa pra dizer que aquilo que vocês estão tentando aproximar Platão do cristianismo vocês são errados vocês não sabem o que vocês estão falando Simplício tá dizendo isso você não sabe nem o que vocês estão falando Platão e Aristóteles estão falando mais ou menos da mesma coisa vocês que não entenderam nada é o que Simplício tá divulgando então agora a gente vai entrar em Simplício se você ler esses pensadores não tem como cair no Atenismo é então porque não tem como cair mesmo no Ateísmo a gente sobe pro Ateísmo a gente não cai quando a gente não tá no Ateísmo é quando a gente tá na fase de baixo achando que existem coisas eternas e metafésicos eternidades aí depois você sobe um nível e percebe que o mundo material percebido pelo fenômeno ele é fluxo quando você percebe que o mundo é fluxo e que as coisas que a gente capta como universais a gente capta a gente capta pela percepção sensitiva e não há essa separação entre reinos eterno e imutável na verdade a gente abstrai as possíveis eternidades a partir da percepção aí você vira a chave aí você vira a chave eu achei que Aristóteles estava falando de astronomia Aristóteles estava falando de astronomia e aí na astronomia de Aristóteles você tem um mundo eterno que não muda lá do lado de fora e agora a gente vai ver isso exatamente a gente vai ver isso em simplício simplício portanto cita os trechos 28 a 32 a gente foi do 1 até o 30 28 até o 32 é citado por simplício e agora eu vou explicar quer dizer vou explicar quem sou eu para explicar qualquer coisa inclusive um monte de coisa que eu estou falando provavelmente é um monte de besteira ah igual ah isso não me diz nada isso me diz um truísmo idiota que qualquer imbecil não precisa ser Aristóteles para perceber qualquer imbecil consegue entender o que é o A igual a A e aí o grande problema é que esse pessoal da metafísica que vai no caminho de Aristóteles de Platão e não sei o que e tal estão reificando a coisa então uma coisa ela é sempre o A igual a A oh meu Deus desvendei os mistérios da vida é não é um critério de identidade que está na nossa linguagem a lógica vocês tem que entender lógica é linguagem lógica é uma linguagem que se refere a um mundo objetivo e esse mundo objetivo que a gente se refere é um mundo que está em mutação nossas capacidades cognitivas se referem ao que a gente apreende desse mundo em mutação se você pegar essa porcaria aqui que é branca digamos assim que é um desodorante rolon se você pegar essa coisa aqui esse desodorante rolon que é igual a ele mesmo e não se modifica e tal na verdade ele está se modificando o tempo todo o que eu refiro que não se modifica com uma caracterização de ser branco e de ser desodorante rolon isso tudo se refere a percepção então a referência da minha cognição que está parada essa referência que está parada essa referência se refere essa referência é ao fenômeno e não ao objeto em si é porque está te faltando ler Russell os fenomenólogos que são muito citados pelos meninos que você gosta de curtir por exemplo o Ovo de Carvalho então a gente se refere ao campo dos fenômenos e nos campos do fenômeno a gente induz a gente induz a percepção de que há um objeto lá atrás então não precisa suspender como diria o Russell a existência do mundo objetivo tem um mundo objetivo lá fora só que a gente só se refere a ele mediado pela percepção porque a nossa percepção pausa as coisas embora isso aqui esteja em pleno movimento a nossa percepção no momento que a gente entra em contato com o reflexo do objeto isso pausa uma imagem para a gente então o princípio da identidade não me fala sobre a eternidade me fala sobre a identidade então as coisas se mantêm idênticas durante certos tempos e não eternamente e o mundo a única coisa que é eterna é o fluxo tá bom então se vocês querem saber a única coisa que é eterna é o fluxo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cadê onde é que eu tô eu sou obrigado a viajar por causa de meninos 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 católicos meninos católicos tá aqui conosco vamos lá tá é tá esse aqui é o livro eu tava com ele aberto o tempo todo a gente tá aqui com o simplício sobre o Aristóteles sobre o livro 3 do céu de Aristóteles daria pra gente as índrias no sentido são facilmente enganados por exemplo caminhando no meio da mata numa noite de lua você pode perceber um cipó como se fosse uma cobra ou vice-versa é aí que a pior é e aí bem pior a ilusão de maia é minha mãe tá aqui com a sua religião hindu né maia é o mundo da ilusão o mundo das percepções né é paralelo com a discussão que a gente tá tendo não é exatamente a mesma coisa mas é paralelo e aí é que tá né a gente não precisa negar maia quero dizer a gente não precisa negar que a gente está dentro de um mundo de percepções que são possivelmente ilusórias mas elas são índices do movimento objetivo da matéria né índices senão a ciência não se desenvolvia durante o tempo mas isso é papo pra outro tema né é papo pra gente entender o porquê que a ciência moderna é ciência e esses bostas desses Olavo de Carvalho que foi querendo ensinar que a terra pode ser plano ou não pode ser depende vai saber eles estão se baseando exatamente nessa confusão fenomenológica que se faz por uma certa falta de vergonha na cara na vida né pois é o menino o menino é o menino é católico olavista mesmo então a questão é a seguinte é óbvio que você intui identidade identidade não significa eternidade esse é o ponto tá bom então identidade e eternidade são duas coisas completamente diferentes você pode ter uma coisa idêntica a outra mas não idêntica eternamente e isso é uma discussão que a gente vai fazer depois quando a gente entrar em Platão porque Platão trabalha exatamente esse problema entre as coisas serem eternas se elas fossem eternas e intocáveis você teria o problema do terceiro homem que ele tenta solucionar por vias da discussão do sofista que coloca o eterno em movimento e coloca o eterno em movimento tá bom vamos lá então assim seria interessante a gente discutir eu tô viajando eu tô viajando eu não devia estar viajando falando besteira mas é porque eu me empolgo quando as pessoas colocam questões aí eu tô falando muito de bobagem mas quando a gente for parar no no sofista num dia na vida a gente vai discutir essas coisas mais interessantes mas aqui o que eu quero falar é o seguinte Simplício tá discutindo agora o terceiro livro então ele seria interessante a gente fazer a leitura disso quanto tempo que a gente tem uma hora e vinte eu não vou fazer a leitura disso tudo com esse meu inglês porcaria de onde é que a gente vai sair isso aqui é logo no início entendeu então se você tem acesso mas se o fluxo é eterno mas as coisas em fluxo não são então o fluxo tem uma propriedade eterna que suas partes não possuem possuem porque elas são eternamente fluxo elas são eternamente fluxo mas tudo bem vamos lá vamos lá esse ponto de simplício ele coloca exatamente essa questão da eternidade do fluxo exatamente essa questão da eternidade do fluxo que é a questão que aparece no teteto e aí eu digo se você ler com cautela você consegue aproximar simplício de Platão e de a leitura que eles fazem de Parmênide a leitura de Platão de simplício e de e de menino sexto empírico na minha leitura tá bom então na minha leitura dá pra fazer a aproximação dos três e aí ele vai dizer aqui o que que isso que eu acabei de falar pra você do supralunar e do eterno lá em cima tá tudo dito aqui nesse prólogo ao livro três tá certo então se você quiser ler leia então ele vai dizer aqui ó é presumível que nada possa evitar que nós de agora chamemos o propô o propô repitando repitamos o proposto no tratado o tratado sobre os céus aí ele vai explicar o proposto porque tem os corpos simples aí os corpos simples são de quatro tipos mas na verdade tem um quinto e esse quinto é imutável não sei o que e tal aí ele vai explicar isso aqui só que isso não nos interessa porque Aristóteles é uma bosta todos nós sabemos e nós não nos interessemos por essa porcaria de supralunar e estrelas eternas que estão sempre movendo igual até porque isso é idiotice completo lembrando que eu tô brincando tá isso é só uma provocação mas aí ele faz a leitura sobre essa questão do supralunar e dos eternos e não sei o que e aí ele vai falar beleza mas só que para Aristóteles aqui no mundo aqui mesmo sublunar aqui abaixo da lua as coisas estão realmente em fluxo e aí ele diz Aristóteles disse então que ele é diferente de todos os outros porque Aristóteles tem essa síndrome de ser o diferentão ele é só diferente de todo mundo que já pisou na terra de um lado estão as pessoas que dizem que existe só o eterno imutável e de outro lado existem as pessoas que dizem que existe e o resto é mentira e de outro lado estão as pessoas que dizem que tudo é fluxo constantemente e aí ele faz essa distinção a mesma que aparece lá no teto de Platão Parmênides de um lado e do outro todas as outras pessoas ele cita Heráclito Epicarmo Empédocles e sei lá mais quem para essas pessoas e Homero e Homero para essas pessoas tudo é fluxo aqui é interessante que eu não tinha lido até então Simplicio não leu não li ainda só li esse trecho e em Simplicio ele cita Exíldo que é uma coisa que eu sempre cito para vocês os deuses de Exíldo nascem o caos que é a primeira de todas as coisas vem a ser o primeiro verso de Exíldo do mito sobre a teogonia é o caos veio a ser ou seja nada existia antes primeiro veio a ser não existe nada eterno o que está nesses caras que é a base do Cristianismo quer dizer o Cristianismo não tem base nenhuma filosófica é tudo uma cópia mal feita disso aqui estou brincando estou só provocando mas no fundo é vamos lá o que acontece então o que acontece é o seguinte para Aristóteles segundo a leitura de Simplicio Aristóteles achava que ele era muito diferente porque ele pensava as duas coisas coisas que eram eternas e mutáveis como essas coisas supralutares o movimento das estrelas as estrelas e tal e embaixo da terra as coisas que estão e essas sim vindo a ser que se transformam que se modificam que uma coisa uma hora é uma coisa outra hora é outra coisa e tal e tal e aí ele diz que ele é diferente e aí o Simplicio vai dizer se ele é diferente ele é diferente do Parmênides eu cito o Parmênides e cito aquele trecho que a gente estava entenderam? e agora que eu expliquei a gente vai para o exato Mike o fluxismo obviamente explica o universo por si mesmo obviamente mas tudo bem vamos lá barará parará 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 aqui ó vamos aqui da parte do não porque Parmênides já foi citado vamos aqui ó mais em cima pronto aqui ó isso aqui é uma citação do céu de menino de menino menino Aristóteles né at the time at the same time it will follow for those aqueles né who speak about these things ou seja do da imutabilidade e do vir a ser né about these things that they also investigate coming to be and perishing for either there is no coming to be there is no come to be whatsoever or it only occurs among these elements and these things composed of them ou seja então tem essa galera que fala sobre essas coisas as coisas que vêm a ser e perecem pra essas pessoas não tem não ser ele tá citando uma galera que galera é essa a gente já vai ver não tem vir a ser não tem vir a ser ou seja vir a ser é uma mentira ou ela só ocorre acerca desses elementos que os compõem perhaps we should first investigate this very thing is there coming to be or isn't there ou seja tem vir a ser as coisas se transformam e passam a ser outras coisas ou não ou isso tudo é maia isso tudo é ilusão the earlier philosophers who were concerned with truth were in disagreement with what we are now saying and with one another ou seja eles 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 os filósofos antigos eles desacordavam desacordavam discordavam discordavam de mim e discordavam entre si aí isso aqui já esse que era o trecho de menino Aristóteles agora é o comentário do simplício certo comentário do simplício having spoken about the eternal body 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 and being about to speak about ones which come to be he first asks if there is or there isn't any come to be at all since some people said there is not quem são essas pessoas que dizem que não há come to be não há dignoscência não há vir a ser and if there o que que é eu te pergunto ele estava dizendo que tem pessoas que dizem que isso não existe and if there is he asks in what way it does not occur and in what way it does since some of those who say there is coming to be do not explain in it in appropriate in an appropriate way ou seja o pessoal que diz que tem o come to be não explica como é que ele ocorre he shows first that he discussion of coming to be is necessary for the person who is going to speak about sublunary things perceba né então o come to be é próprio das coisas sublunares o come to vir a ser é das coisas sublunares since either there is no coming to be whatsoever whatsoever or it is only in the sublunary elements and the element in the things composed of them ou seja ou não há vir a ser ou só há vir a ser nas coisas sublunares he then asked whether there is coming to be or not for when as it as is the case with coming to be it is not completely evident and undisputed whether the thing the thing under consideration is this is the first problem qual é o primeiro problema muito bem whether the thing is or is not for the first people who philosophized about the truth theoretically and did not concern themselves practically or politically with matters of choice and avoidance were in disagreement in disagreement both with our statement and with one another they were in disagreement with us because we say that there is coming to be and not in all things but only and not in all things ou seja eu digo que tem come to be não em todas as coisas but but only in sublunary ones ou seja as coisas só vêm a ser aqui no nível sublunar Aristóteles acha que a estrela sempre vai girar igualzinha estrela eternalis estrela seres eternalis estrela whereas some of them say that nothing comes to be and other that all things come to be ou seja entre eles uns dizem que nada vem a ser e ele já vai mencionar quem são e outros dizem que tudo vem a ser nós aristotélicos não nós dizemos que as estrelas são as eternas estrelas são as eternas porque que e esse é o ponto eu estou tirando onda aqui eu estou tirando onda muito sério porque é o seguinte a ciência moderna sabe que as estrelas não são eternas a ciência moderna é toda anti-aristotélica mas tem essas meninada católica que fica querendo trazer anacronicamente Aristóteles aqui pro jogo como se isso aí não fosse um absurdo diante do que a gente sabe aí pra isso você cai lá na terra plana a gente não sabe nada a gente não sabe que as estrelas morrem não saberes não saberes que as estrelas morrem não saberes que o planeta nasceu não saberes que o planeta tem bilhões de anos planeta eles podem ser eternos pode pode ser eles é é super lunar eles enfim for the first person ai ai me irritei um pouquinho themselves practically or filosofia quer dizer a ciência moderna toda com base em refutar essas bobagens do Aristóteles tá bom obrigado tô brincando tô exagerando tô exagerando é mentira em parte em parte e ai pra você negar a ciência moderna você tem que pra você voltar pra Aristóteles achando que ele tá certo nessas bobagens que ele fala de super lunar aqui ai você tem que negar a ciência moderna toda então eles eles discordam da gente por quê? porque a gente Aristóteles maravilhoso acha que tem o mundo que muda aqui e tem coisas eternas lá no mundo supralunar os outros acham que ou as coisas sempre mudam ou as coisas são eternas consequently since discord on this aqui embaixo consequentemente since discord on this subject is great it is also necessary for the person who is investigating sublunary things to inquire about coming to be in general and to ask where there is coming to be and what things come to be ou seja tem que distinguir exatamente o que é o come to be ou o que não come to be some of the earlier philosophers did the way with come to be ai pronto aqui era onde eu queria chegar antes que eu ficasse louco de estresse então alguns filósofos antigos jogaram fora did the way with come to be quem são esses filósofos antigos que jogaram come to be fora and perish entirely o come to be o vir a ser e o perecer portanto então o movimento a coisa que surge deixa de ser quem jogou fora isso de uma vez para todas ai ai they say that nothing that is either comes to be or perish but is only true by us to do so ou seja todas as coisas só vem a ser e deixam de ser através da gente entendem isso o que que é isso o que que é isso que eu acabei de dizer o que que eu acabei de dizer they say that nothing that is either comes to be or perish nada nada vem a ser ou perece nada vem a ser ou perece but is only taught by us to do so ou seja todas as coisas que parecem vir a ser elas não de fato vem a ser é o tal do maia que minha mãe estava falando aqui é uma ilusão tudo que se transforma é apenas uma ilusão porque na verdade as coisas que são mesmo elas são o menino bobo lá alegre do A igual a A tudo é A igual a A se tudo é A igual a A então só existe uma coisa verdadeira imutável eterna e não sei o que que é o o protótipo do da filosofia fraca do cristianismo que é uma cópia barata dessa dessa leitura aqui né então assim então tudo no final das contas regride a uma realidade última que é igual a si mesmo eterna imutável não sei o que não sei o que que vai dar um conceito de Deus cristão que no final das contas é uma cópia mal feita disso que tudo né uma cópia mal feita disso que tudo então tô brincando meu Deus vou irritar tanta gente tô brincando tô brincando mas o que se coloca aqui portanto o que se coloca aqui portanto é o seguinte só existe essa ideia da igualidade da eternidade ela tem que ser a base de todas as existências de toda a realidade de tudo e acabou-se essa é a base todo o resto é uma mera ilusão todo o resto é uma mera ilusão é isso que tá dito nesse texto some of the early philosophers did a way with coming to be jogaram fora o vir a ser and perish entirely jogaram fora o vir a ser e surgir they say that nothing that is either comes to be or perish ou seja tudo que é nem vem a ser nem perece but is only taught by us to do so ou seja as coisas que são elas são de fato eternas elas não mudam e as coisas que mudam pra gente é isso que tá no campo da opinião de novo perceba onde que eu queria chegar eu fiquei aqui discutindo bobeira com o menino bobo mas aí a ideia é o seguinte onde eu quero chegar há uma divisão aqui percebe essa divisão sendo feita a divisão do que é eterno incognoscível por um lado entre a divisão entre o que é eterno e incognoscível que não perece e nem vem a ser por exemplo o círculo é sempre círculo como a gente citava lá na questão do menino o círculo sempre vai ser círculo de qualquer lugar do mundo em qualquer tempo sempre o círculo vai ser círculo e tal e por outro lado há o campo das coisas que perecem e vem a ser essa coisa que perece e vem a ser ela não é em sentido próprio e ela não pode ser objeto de conhecimento não pode ser objeto de conhecimento ou seja os exemplos são Melício e Parmênides e seus seguidores quem? os quais? even if they say other correct things should not be considered to speak in a way appropriate to the study of nature porque eles inviabilizam o estudo na natureza porque o estudo na natureza em Aristóteles é o estudo do movimento então assim precisa haver as eternidades e precisa haver também o movimento se a gente concorda com Parmênides e que não há o movimento é apenas a identidade ela é igual a ela mesma então o conhecimento se torna inútil então não tem não tem que se falar de natureza não há que se falar de natureza o que é um problema que pra mim já está em Platão certo? que é o problema que é o problema da imutabilidade que coloca essa coisa idêntica igual a ela mesma em desconexão com o mundo real então tem que ter um método de colocar esse eterno em movimento então então existe a análise da natureza e aquilo sobre o que eles estão falando não pode ser próprio pra analisar a natureza porque a natureza também exige a manifestação aliás isso tem a ver inclusive com o conceito de natureza em sentido grego que a gente já falou do surgir do emergir só tem emergir com essa com transformação com vir a ser because these people are assumed that there is nothing else apart from the substance of perceptible things perceba que então ele está falando as coisas perceptíveis não são em sentido próprio não são em sentido próprio as únicas coisas que são em sentido próprio são as substâncias ou as eternidades se você quiser por isso que é reificação as eternidades você eterniza uma coisa por exemplo o ser humano o ser humano não é eterno o ser humano surgiu no tempo embora tenha identidade do ser humano isso não significa eternidade do ser humano então a consciência que a gente tem é a apreensão do movimento da matéria específica que se constitui tal como ser humano que a gente identifica essas características que a gente consegue apreender a gente caracteriza como de ser humano mas eles estão reificando estão dizendo assim para ter seres humanos percebíveis precisa ter uma essência você reifica a humanidade eternamente antes mesmo de existirem humanos existia a humanidade em si em algum lugar que lugar é esse? a mente de Deus então eles pegam o discurso sobre as coisas e transportam para essas eternidades ele divines beliefs nossa eu falei é uma besteira tão grande que eu estou desconcentrando eu não vou repetir não ele divines beliefs beliefs about coming to be in four kinds Aristóteles isso aqui é o menino simples falando divide em quatro tipos quais são esses quatro tipos? some people completely do away with come to be ou seja algumas pessoas dizem que o come to be não existe é tudo mentira é ilusão and say that the things that are come to be because there is no knowledge of things which come to be and perish since they are always in flux a questão do fluxo aqui né a questão do fluxo aqui então permitted and malicious have been taught to speak this way eles foram pensados como falando dessa maneira de modo diferente que exíldo but others such as exíldo speak in the contrary in contrary way he says that the very first of the things which he recognizes has come to be então é a primeira linha da teogonia de exíldo in truth at the very first chaos came to be a primeira coisa que veio a ser foi o menino caos other people such as heraclitus say that other things come to be but there is only one thing only one thing the common subtraction from which the others come to be which those not come to be em uma coisa que não não vem a ser então em heráclito perceba heráclito tudo é fluxo depende na leitura que simplício lembrando que a gente não tem texto de heráclito na leitura que simplício está apresentando aqui existe uma coisa eterna que nunca vem a ser que é o substrato de todas as coisas que vem a ser em simplício em heráclito perdão em heráclito perceba então ele está dizendo assim não é que não tem conhecimento entendem a importância aqui como a questão é epistemológica para Parmênides enquanto Parmênides diz que there is no known as far ou seja não tem o que vir a ser as far as a partir de que a verdade é concernente ou seja as coisas que são do âmbito da verdade é isso aqui né as coisas que são do âmbito da verdade é que não são não são não são não são ignocentes não são mutacionais entende but that there is as far as opinion is concerned no campo da opinião tem vir a ser sim tem problema nenhum no campo da opinião tem vir a ser no campo da verdade é que não tem vir a ser no campo da verdade percebe como parece com o que o que o menino sexto empírico falou com a interpretação que o sexto empírico deu é uma questão portanto epistemológica e isso é por essa razão que Aristóteles adicionou a palavra mas é só ensinado por nós para fazer ele diz que mesmo se esses pessoas dizem outras coisas corretas eles dizem outras coisas corretas ou seja o que é da natureza inteligível perceba que é a questão epistêmica o que é da natureza inteligível é que não muda ou seja eles abriram o caminho para que os seus seguidores ou seja não é possível ter conhecimento of things that come to be você não pode ter conhecimento sobre coisas que estão em movimento ou conhecimento que é epistêmico conhecimento significa conhecimento seguro você não pode ter conhecimento seguro de coisas que estão em fluxo então precisa haver coisas que são imutáveis sobre as quais você tem conhecimento repito o paradigma que é a matemática se a gente tiver correto em afirmar que tem uma ligação entre Parmênides e Pitágoras que obviamente tem lá no menos de Platão pelo menos a ligação o paradigma entre conhecimento seguro e o paradigma da matemática as coisas que são quadrado o quadrado sempre vai ser quadrado as propriedades do quadrado sempre existirão tá bom? tá dando pra entender a minha leitura que é onde eu quero puxar você todas as leituras a que Platão faz a que Simplicio faz a que Sexto faz de Parmênides são leituras epistemológicas epistemológicas e que colocam um objeto específico do conhecimento seguro esse objeto específico do conhecimento seguro não pode estar em fluxo porque se tiver em fluxo você não conhece seguramente na medida que você conhece uma parte ou um momento dele que se ele mudar aí como é que você vai dizer que conhece? você vai conhecer um momento você não vai poder fazer um discurso seguro porque uma hora ele é uma coisa outra hora ele é outra coisa entendem a minha leitura? porque a minha leitura eu tô tentando aproximar Platão de Parmênides tô dizendo que pelo que eu enxergo no Parmênides de Simplicio no Parmênides de Menino Sexto eu enxergo já os pressupostos da discussão que tá lá em Platão então tá and blá 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 he says that even if these people say other correct things they really understood correctly and in a divine way the one being ou seja a única coisa um o ser único e inteligível da natureza and they disclose it to the followers that they there cannot be knowledge ou seja não é possível ter conhecimento of things that come to be das coisas que venham a se and change they are always in flux they should not be considered to speak in a way appropriate to the study of nature since they philosophize about hyper natural things eles estão filosofando sobre coisas hiperfísicas acima da física acima das coisas que estão em fluxo acima das coisas que estão se mudando entendem? de onde é que vem aquela noção que a gente tem de coisas suprafísicas for it is a matter for another inquire por isso ser uma matéria de outra discussão first philosophy to demonstrate first philosophy a filosofia primeira ou seja tá sendo trabalhado na metafísica de Aristóteles first philosophy to demonstrate what they demonstrate namely the existence of some things which do not come to be ou seja o que eles demonstram o que eles estão defendendo ao fim ao cabo é que algumas coisas pelo menos tem que ser eternas e elas tem que ser a base das coisas isso não é uma matéria de investigação da natureza which concerns changing things ou seja física em Aristóteles é a discussão sobre as coisas que estão em movimento since nature is a starting point of a change and those who do away with change ou seja aquelas pessoas que jogam fora a mudança also do away with nature and natural things também jogam fora a discussão sobre a natureza ou sobre a física some might say the following what prevents one from saying that these people are students of nature and are to criticize as students of nature in fact both ou vamos os dois malicious and permanents entitle they treatises on nature ou seja eles chamaram o seu texto de sobre a natureza perifusas acerca da natureza portanto but these might not mean so much mas isso não deve significar isso since the word nature deu a palavra fuses might be generally so far as people also dare to speak frequently of the nature of God and we speak of the nature of things moreover ou seja o pessoal usa no senso comum nature ou fises com outro significado moreover they did not only discuss hypernatural things hiperfísicas coisas hiperfísicas they also discussed natural ones in these same treaties of raps for this reason they did not refrain from entitling these treaties on nature ou seja eles também tratam em certo aspecto de coisas da natureza but what nature cadê ae finalmente cheguei achei que não ia chegar nunca but what aristotle censura censura them for is dismissing the reason for their mistakes would be really rachid if it were correct for he says that they assumed that there is something else in reality apart from the substance of perceptible things although they were the first to understand that it is necessary for there to be entitles which do not come to be or change if there is to be scientific knowledge perceba que isso aqui é epistêmico ou seja para haver o que ele na tradução colocou como conhecimento científico mas a gente vai chamar de conhecimento seguro para haver conhecimento seguro precisa haver coisas que não mudam porque senão você tem um conhecimento aqui amanhã o conhecimento é outro porque essa outra coisa muda e as coisas da percepção você percebe na medida que você percebeu que pode ser uma medida só amanhã pode ser outra coisa que é o problema do fluxo e da impossibilidade do conhecimento que puxa para o problema do relativismo em ter teto que é o que eu quero discutir na verdade vocês entenderam né então meu problema é com relativismo quer dizer se tudo é fluxo se tudo é fluxo então não tem conhecimento seguro das coisas esse é o ponto e isso está aqui dito especificamente isso aqui está explicitamente escrito deu para entender? deu para entender? então o que ele está dizendo é o seguinte se tudo é fluxo não tem como ter conhecimento seguro tem que ter alguma coisa que em alguma medida é eterna para que você estabeleça conhecimento seguro por exemplo as propriedades do círculo que eu vou sempre repetir havendo propriedades do círculo você consegue saber que o círculo específico tem essas propriedades porque você sabe que essa propriedade sempre foi sempre vai ser sempre que tiver um círculo essas propriedades vão estar presentes entendeu? então para ter conhecimento seguro precisa ter eternidades aí vem os universais que são próprios da metafísica esse entendimento sobre os universais tá bom? só que o que eles colocam? eles estão colocando como se os universais fossem condições ontológicas para o conhecimento científico quando na verdade a coisa está de cabeça para baixo no meu entender e os dialéticos modernos é que estão corretos o mundo é fluxo sim e você nascido nesse fluxo você capta e paralisa pela percepção certos aspectos desse fluxo então a percepção mesmo que é o primeiro veículo de contato de conhecimento pela percepção você capta aspectos do fluxo que você foi moldado para captar como um paralisado fosse então isso aqui não está paralisado para o início de conversa isso aqui não está paralisado mas você consegue identificar isso com uma característica específica ou várias características que você predica e essas características você foi moldado com a consciência para conseguir fazer isso não significa que existem eternidades antes disso significa que você foi moldado para enxergar essas coisas como se paralisadas estivessem que é a maneira que você possibilita o conhecimento paralisando as coisas da percepção não significa que elas estão paradas de fato mas assim você consegue comunicar inclusive sobre elas você é um objeto dentro de um mundo em fluxo que tenta sobreviver e transferir seus genes para a próxima para que você continua existindo nesse processo de fluxo de alguma forma então assim a realidade é essa a ciência moderna sabe disso há muito tempo o mundo o planeta terra não sempre existiu o sistema solar não sempre existiu o mundo hiper urano não existiu sempre como acreditava Aristóteles isso é uma bobagem inenarrável então está tudo de fato em fluxo e a gente surge dentro do fluxo e a partir daqui é que consegue atentar enxergar universalidades de repetições de padrões de comportamento desse fluxo tá bom? se vocês quiserem minha leitura boba minha leitura boba acerca disso os fluxistas na verdade os dialéticos se quiserem usando a expressão de menino Engels é que estão corretos então vamos lá but what Aristotle censures a gente está caminhando para o final e eu vou parar de falar besteira finalmente quase 10 horas a ideia é que a gente fique só 2 horas conversando bem já está no final aqui ó but what Aristotle censures aqui a gente chegou na parte do conhecimento científico né for there is no knowledge of what is always in flux né and Plato's permanides says that a person will have no place to turn his mind if the eternal forms are not hypothesized to exist hypothesized to exist então perceba que as formas de Platão estão segundo a leitura de Simplício segundo a leitura de Simplício com a qual eu não tinha entrado em contato ainda tá certo? eu li essa semana esse texto essa semana e isso aqui não é o que eu tenho defendido antes que só é possível conhecimento se há eternidades bom Simplício lia da mesma maneira que eu então aqui eu me apoiando na 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 tradição na autoridade da tradição por acaso juro pra você não tinha lido Simplício a primeira vez que eu tô lendo é agora essa semana então ele tá dizendo a mesma coisa que eu sempre disse por que que Platão hipotesiza cria a hipótese das formas porque se não houver coisas eternas segundo o entendimento que era o senso comum daquela coisa se não existem essas coisas eternas não tem como ter conhecimento seguro and so according to Aristotle understanding these things these people transfered accounts which fit intelligible unchanging things to perceptible things which come to be at last if proposing to speak about nature they say things said things which are appropriate to intelligible things and if Melissa entitle his work on nature or on being it is clear that he considered nature to be being a natureza é o ser é o being imbutável eterno não sei o que and nature thinks to be beings só que é outra forma de ser né but these things are perceptible beleza então coisas são as coisas naturais são percebidas são tipos específicos de ser então and it is perhaps for this reason that Aristotle says that they assume that there is nothing else não há nada além apart from the substance the substance of perceptible things as únicas coisas que existem de fato são as coisas as substâncias das coisas percebidas because they say being is one ou seja ser é um ser é manter-se igual a si mesmo certo for if perceptibles are true clear a thought to clear exist if being is one there cannot be anything apart from what is perceptible Melissa said says caraca achei que estava mais perto tem mais um pouquinho aqui if it were infinite it would be one se fosse infinito seria um since if it were two things those two could not be infinite but they would have limits relative to one another isso aqui é a percepção que está tem a ver não só com a ideia da eternidade mas com a cosmogonia a coisa infinita eterna imutável igual a si mesmo se tiver duas coisas uma das coisas se limita pela existência da outra que a outra não enquadra a existência dessa primeira coisa então só pode ter um eterno imutável não sei o que tal emperor man is his custom onde é que eu estou cara é aqui é aqui chegamos chegamos acredito que chegamos but as it is custom aristotle here to raise objecting against the apparent meaning of what is said taking care isso aqui é o comentário do menino simplista dizendo que ele rejeita tem uma objeção a isso taking care that more superficial people do not reason incorrectly however those men hypothesized a double reality a hypostasis eles criam dois mundos o tal dos dois mundos aqui que a gente antes discutiu esses homens no final das contas eles criam dois mundos e cria dois mundos mesmo one consistent of what really is ou seja se ele não quiser dois mundos dois âmbitos um âmbito das coisas que realmente são the intelligible os inteligíveis the order of what comes to be ou seja as coisas que vêm a ser as percebíveis perceba que aqui em simplício está objetivo indiscutível o que eu venho dizendo há muito tempo sem ter lido o simplício o que eu enxergava só pela leitura de Platão tem uma discussão aqui de dois ramos um ramo que é o ramo do inteligível que fala da coisa que realmente é e realmente ser significa ser eterno imutável igual a si mesmo a igual a essas coisas todas e por outro lado tem o reino do come to be ou o reino que inocente ou o reino do devir em termos contemporâneos que a gente usa não sei nem qual é a origem deve ser latim o reino do devir o reino do devir qual é o que são as coisas que come to be são os perceptíveis os percebidos então existe o reino da percepção que é o reino do movimento sobre o que não dá como ter conhecimento perfeito e o reino inteligível o reino inteligível das coisas que são eternas iguais a si mesmo ou seja as coisas que vem a ser elas podem até ser chamadas de ser mas com uma qualificação elas são aparentemente ou seja isso aqui você vai dizer isso aqui é branco mas isso aqui não é exatamente branco isso aqui é aparentemente é para a opinião branco 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 mesmo é um treco eterno imutável caracterizado por alguma coisa x que eu posso aprender pelo logos eu vou dizer tudo que é branco hoje em termos contemporâneos branco é a imagem resultado do choque de fótons com uma frequência específica na minha visão e a leitura que eu faço disso é o branco então eu tenho uma definição que é absoluta esse branco é isso esse branco é isso aqui esse branco é isso todos os brancos do mundo que aparecerem eles são apreensíveis por esse discurso que foram aprendidos primeiramente pela minha intelecção então o que é é mesmo é inteligível porque ele é eterno e ele é aprendido por um discurso só que define uma coisa eterna como a branquitude por exemplo e aí você tem os universais a discussão dos universais então conhecimento perceba toda essa discussão que a gente fez foi para eu demonstrar para vocês que segundo a leitura de simplício e a leitura de sexto e para mim a leitura de Platão de Parmênides eles estão definindo o seguinte o campo do conhecimento é o campo dos universais isso é o que eu queria ensinar para vocês entendeu a discussão para você entender o que é conhecimento para os antigos para entender conhecimento para os antigos ele está falando conhecimento só é conhecimento seguro se for de universais o que não é o que a gente tem hoje você entende isso não tem problema nenhum você falar de conhecimento científico de coisas que não são universais não tem problema nenhum entende aí se você desmorona essa pedra moderna você desmorona a ciência moderna que é o que esses meninos como Alessandro gostam de fazer desmoronar a ciência moderna entendeu então a ciência moderna ela trabalha muito bem obrigado com conhecimentos empíricos de coisas em movimento sem precisar ser universais aliás o pressuposto do estudo de Marx por exemplo capitalismo não é eterno capitalismo é uma coisa que surgiu historicamente e eu consigo apreender abstrair desse movimento específico da realidade específica histórica elementos e eu descrevo para vocês esses elementos dessa coisa específica em movimento que não é universal capitalismo surgiu historicamente entendem e se isso vale para capitalismo isso vale para ser humano isso vale para os animais isso vale para as estrelas isso vale para todas as coisas é possível fazer ciência de coisas que não são eternas isso é o pressuposto básico da ciência moderna é possível fazer ciência sobre coisas ciência segura sobre coisas que não são eternas enquanto que esses meninos aí querem destruir a ciência moderna tá bom eles querem ruir é isso mesmo a ciência se só há conhecimento seguro sobre coisas que são eternas a ciência morre a ciência moderna morre e é uma estupidez tanto que obviamente ela é funcional e ela consegue descrever as coisas agora o problema que tem ela é segura porém ela não é imutável ela não é imutável aí esse é um outro problema e daí que ela não é imutável ela tá com esse mesmo ela goza em certa parte da característica que o nosso conhecimento mutacional tem que é as coisas tão mudando assim como o conhecimento tá mudando o conhecimento se desenvolve ele é seguro porém evolutivo porém evolutivo agora esse é um é uma propriedade com isso menino Engels bate bem né isso é tanto uma propriedade da natureza como uma propriedade do entendimento o conhecimento muda ele se desenvolve não tem nada de errado com isso não tem problema nenhum com isso então vamos lá e não é só funcional ela é realmente ela realmente revela coisas da realidade objetiva realmente revela coisas da realidade objetiva menino menino ali tá tá spamando menino spamando você vai tomar bloco menino spamando vai tomar bloco não vai nem ser o que vou dar vai ser o pessoal puto aí com você mas a questão é a seguinte o que ele tá debatendo ali é uma coisa hiper importante da questão da multiplicidade da unidade que é debatida simplesmente em parte por Platão né que é mas isso é outro problema o problema da unidade da multiplicidade é outro problema e se refere a esse problema dos universais como é que uma coisa é universal e ela participa ao mesmo tempo de várias coisas que são diferentes Aristóteles vai dar um jeito pra isso Platão vai dar outro jeito Aristóteles não gosta muito do jeito que o Platão dá pra isso e ele dá um jeito meio tosco que Aristóteles é muito tosco meu Deus respondeu o que? você só comentou então vou ler seu comentário o Pedro nega o ideal sobrepondo o objetivo nego mesmo nega o ideal sobrepondo não existe ideal a multiplicidade na verdade a gente abstrai e idealiza a partir da percepção da multiplicidade as essências são fundadas na intuição exato a gente cria as essências essências são da linguagem são propriedades criadas da linguagem para identificar características repetíveis no fluxo então o fluxo é a universalidade o fluxo tem padrões de repetição do movimento e a gente capta esses padrões de repetição do movimento sobre os quais a gente se manifesta e paralisa com a linguagem mas eu já estou viajando na maionese eu odeio quando me provocam para viajar na maionese porque eu não quero fazer filosofia aqui eu só estou eu só estou falando eu não estou fazendo filosofia aqui eu me incomodo esse vídeo deve ter ficado bem ruim eu não sei se vocês gostam quando eu falo besteira porque eu não sou filósofo certo? eu não estou falando do que é a realidade e tal claro que tem referente o referente é o fluxo o fluxo é o objetivo e a gente é a gente nasceu dentro do mundo objetivo para sobreviver nesse de modo que a gente captura o fluxo e aliás não só a inteligência humana faz isso os animais para viverem nesse fluxo ele também tem a capacidade de intencionamento de caracterizar e de aprender certos aspectos do fluxo e as características do fluxo só que isso já é semiótica exatamente isso já está no âmbito da semiótica só que a gente primeiro existe esse fluxo com essas características específicas objetivas que estão lá dentro do fluxo depois a gente captura parcialmente a gente captura índices dessas características que é o processo fenomênico e aí é a partir daqui que a gente vai falar sobre o mundo real o que ele é mas antes tem o mundo objetivo lá de maneira que eu não sou idealista o mundo objetivo está lá fora antes da capacidade de intelecção a gente só tem capacidade de intelecção justamente porque tem o mundo objetivo lá fora por isso que eu sou materialista não é idealista agora eu não sou filósofo eu não sou filósofo eu não quero discutir filosofia eu quero mostrar para vocês onde é que vocês encontram o Parmenides a ideia do vídeo era essa e por isso a gente caminha para o final porque aqui a gente chega então aqui a gente chegou o meio é o objeto inteligente é o objetivo mais o subjetivo exato tem meio? tem meio o meio é exatamente o fenômeno o fenômeno é o resultado da interação entre o objeto e o sujeito mas tá não quero não quero não quero para de me provocar então eles falam o que é objeto do fluxo eles não chamam de ser ser propriamente a não ser que seja o ser aparente without qualifications eles não aceitam but only apparent being and so Parmenides says that true concerns being true concerns being being true true concerns being and opinion what concerns what come to be ou seja verdade é sobre o ser esse ser que é eterno e opinião se refere ao que vem a ser esse que vem a ser portanto não é eterno por isso ele diz dois pontos you should learn how things both the unshakable heart of well-rounded true aliás é diferente do que aparece lá no 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 simplício well-rounded bem redonda bem arredondada é eu eu que close eu que close bem redondo bem redondo não é o termo que aparece lá no no sexto o sexto usa um outro termo que significa uma outra coisa então eu tenho uma discussão de bibliografia secundária qual que estaria certa bem redondo ou que o sexto usa well-rounded true and the opinion of mortals in which there is no true belief but nevertheless essas linhas aqui só estão em simplície but nevertheless you must also learn these things how the things which are believed should be acceptable since they permeate all things everywhere ou seja as coisas aparentes permeiam absolutamente tudo e geram um menino fenômeno percepção e essas coisas todas entenderam? então o objetivo desse vídeo era mostrar pra vocês onde você encontra Parmênides primeira parte porque aquilo não está no vácuo entendeu? não é um fragmento como se fosse um texto achado no buraco é um fragmento que se refere a leituras específicas leituras de simplício e de menino 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 sexto empírico e me parece que nessas leituras fica absolutamente claro que se trata de uma questão epistêmica pelo menos na leitura dessas pessoas que questão epistêmica é essa? conhecimento só se tem de universais no meu entender a gente pode falar de eternos mas no meu entender dá pra traduzir pro latim do universal universales então só tem conhecimento de universais isso parece ser um senso comum grego parece ser um senso comum grego que não é o mesmo senso nosso apesar de que tem um bom de maluco que tenta trazer esse senso achando que dá pra que na verdade essa galera quer negar a ciência tá bom? então é isso então deixa eu mostrar aqui pra vocês esse foi o fragmento 1 agora o fragmento 2 é só isso aqui então quarta que vem a gente discute o fragmento 2 que é só isso aqui vai ser uma conversa menor tá bom? ó o fragmento 3 é bem menor ó o 4 também talvez não não vai dar porque o fragmento 2 ele é realmente chique ele é chique beleza meus queridos? foi bom pra algum de vocês eu imagino que pra maioria teria sido uma desgraça né? só a matemática tem certeza coisa como química e biologia não é ciência que leva a certeza exato Lucas se você levar esses meninos esses meninos lá à vista sério no final das contas você vai dizer o que? a biologia não serve pra nada a química não serve pra nada a astronomia não serve pra nada é tudo conhecimento inseguro né? então sei lá se a terra é plana sei lá se se os fetos enfim você entende onde é que onde é que é o caminho da galera é desacreditar a ciência né? é desacreditar a ciência no final das contas então meus queridos obrigado pela atenção de vocês aí eu quero fazer o que com isso? mostrar pra vocês que quando você for ler Platão quando você for ler Aristóteles quando você for ler essas coisas você tem que ter como pressuposto esses pressupostos aqui eles tem como senso comum isso que pra gente é muito estranho essa ideia de que só tem conhecimento seguro se for de universal então toda vez que tiver aparecendo conhecimento seguro lá em Platão e em Aristóteles você tem que ter a impressão de que ele tá dialogando com essa linha de entendimento que era como se fosse um senso comum deles pelo menos é assim que eu interpreto tá bom? então é isso meus queridos obrigado pela atenção de todos eu espero que eu não tenha atrapalhado vocês com a discussão com o nosso amigo católico aqui porque realmente aí eu tenho que ficar filosofando e eu não sei filosofar eu sou um idiota eu sei ler texto e mais ou menos né? e mais ou menos vocês perceberam aí mais ou menos mas o meu interesse não é dizer pra vocês qual é a leitura correta é como é que você entende o que é Parmenes né? pare de acreditar em manual você acredita no manual? o manual te disse ah o cara disse o cara falou aonde é que você vai achar isso né? então eu quero dar o elemento pra você inclusive discordar de mim como é que você acha que minha leitura é uma idiotice completa? bom, tá aqui o texto o texto em referência são esses textos primários que foram compilados por um trabalho do século XX papapá tô muito feliz que a galera tem falado aqui que deu pra acompanhar porque eu realmente acho que essa leitura foi complicada sobretudo porque nosso amigo ficou puxando a gente aqui pra ficar discutindo me prova que os católicos estão errados e tal isso foi engraçado mas a questão não é essa não tô discutindo com catolicismo nem com bobagem nenhuma contemporânea eu tô tentando dar o elemento pra vocês vai lá e descobre onde é que tá a coisa vai lá e descobre esse que é o objetivo do metafísica certo? então batemos nossa metafísica de hoje a nossa metafísica da próxima da próxima semana será discutir o fragmento B2 e talvez o fragmento B3 só que eu acho que o fragmento B3 que é esse aqui ó como é que é o grande esse aqui pra mim dá dá um vídeo inteiro só pro fragmento B3 dá pra acreditar nisso? dá pra acreditar? pois é, eu acho que dá só pro fragmento B3 eu acho que dá um vídeo todo de duas horas então meus queridos amo vocês obrigado pela atenção me dê dinheiro no Apoia-se eu preciso de dinheiro falou peraí tem que dar encerramento deixa eu fechar aqui o áudio né senão vocês escutam tudo que eu tô falando quando eu entro no encerramento o que eu tô falando 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 Legenda por Sônia Ruberti